e já estamos no ar só aguardando aqueles quinze segundos iniciais que já virou costume aquele shotcast embalado pelos nossos amigos da live de boteco da sexta-feira que não é mais necessário mas a gente continua fazendo agora sim boa noite boa noite muito boa noite nesta noite do dia dez de abril do ano de dois mil e vinte e quatro com mais uma resenha do shotcast para vocês e com vocês esta de número cento e trinta e nove de coisa o Celso vai trazer um monte de coisa velha relacionada com o número trinta e nove algumas nem tão velhas a outras até até que novas né vai depender da sorte que nós teremos de acordo com esse número mas pela minha análise inicial aqui trinta e nove não tem tanta coisa nova mas tem coisas que são muito interessantes pelo menos para mim né tem os números que acabam trazendo coisas muito gratificantes eu diria eu acabo até torcendo para elas não é resenha de número cento e quarenta possivelmente será uma resenha polêmica por que feeling feeling que eu tenho mas é isso feeling nothing more than feeling nothing more than feelings exatamente grande Maurício Algarto um cara de formação musical está fazendo essa relação com este clássico do cancioneiro internacional e enquanto isso aqui na cidade de São Paulo capital do estado de São Paulo que é o local onde eu me encontro neste exato momento os marcadores de temperatura apontam vinte e dois graus celsius tivemos um dia quente quente para dedéu eu diria quente para ponto de você usar bermuda e alcançamos a máxima de trinta e um graus ao longo do dia um dia meio nublado aquele verdadeiro chave não molha típico da estação de outono que nós estamos neste exato momento né é aquela aquela fase como é que chama meia estação para quem mora na cidade de São Paulo como eu nascido e criado na cidade de São Paulo como eu vai identificar é aquela fase do ano onde você encontra praticamente as quatro estações do ano ao longo do dia tô bem clima meio indefinido não sabe se vai chover não sabe se vai fazer muito calor e acabo fazendo tudo tudo isso ao longo do dia mas eu gosto viu falar para você que eu não tenho nada contra não e as coisas do lado daí céus como é que estão em arco-íris do norte temos no momento muito agradáveis 24 graus celsius com ventinho para encerrar um dia calcinante de novo temperaturas rondando e superando os 30 graus com céu claro estava um pé no saco meia estação aqui ainda estamos a quatro quintos de estação e só resta três zap só que melhorado é é o que é é o que é e aí já chegando o primeiro a chegar no dia de um chat do dia de hoje logo que a live foi publicada mergulhadora de prando ninguém mesmo que ele não já mandando boa noite céus rarada aguardando a resenha barra aula essa senhora que responsa são 17 horas e 4 minutos dia nublado temperatura suportável no espinhão da paulista desde já obrigado nós que agradecemos Rodrigo Yamaki aqui também com a gente sempre dando boa noite a todos reportando 23 graus Celso em Xujano assim como Glaucio Maurício de Lima sempre com a gente mandando boa noite aos autores da enciclopédia Harada Shimomura final de tarde em Manaus com sensação térmica de 34 graus muito bom Marcelo Corrêa Lima da Rocha diretamente de Fortaleza Ceará mandando saudações boa noite senhores amante das armas Luiz Melo também sempre com a gente mandando hashtag boa noite Marcelo Oliveira mandando boa noite aos mestres das armas e aos shotcasters pronto para mais uma resenha reportando na República de Caieiras a prazíveis 21 graus Pablo Sniper que está aqui também com a gente já mudou a Pablo Sniper política e religião sa senhora tudo bem faltou futebol Pablo aí no na temática desse canal aí não faltou não aí você discorre das três coisas que as nossa mãe falava que não era para debater com ninguém não é aí ó política, religião e futebol mandando boa noite saudações a todos em especial aos anfitriões muito obrigado reportando agradáveis 21 graus diretamente do alegre até Rio Grande do Sul só para lembrar que modelo 3910 Smith também teve 30 Luger ele já me mandou isso no Whatsapp Celso ah pra mim também hashtag 30 Luger vive Daniel Alves também aqui sempre com a gente mandando boa noite amigos do tiro muito obrigado Marcão Stosses também de volta atira prato metálico mandando boa noite Harari Celso e a todos os amigons da live aí o Marcão fazendo votos que ele esteja melhor eu não tô melhor nem pior tô igual viu Marcão aconteceu eu não sei eu tava tá todo mundo pegando dengue eu acho que eu achei que eu peguei dengue também tá dengoso você? tá dengoso dengoso eu sempre fui mas eu tava mais né aí tava meio indisposto corpo mole tudo mole aqui impressionante mas aí na farmácia o seu farmacê falou não você não tá com dengue não aí eu já fiquei satisfeito ele tinha aqui no farmacêutico e não fui fazer nenhum exame ao contrário do que Dorinete me recomendou fazer Dorinete mandou eu pro hospital eu espirro o Dorinete quer que eu vá pro hospital aí não dá ué errada não tá mas também não dá mas eu tô igual viu Marcão acho que é porque eu tô tomando medicamentos que eu extraí um dente semana passada ah que beleza tô bem aí reação eu tive que tomar tô tomando tramal deve ser sintoma do tramal isso aí tramal é bom aliviador você fica o tempo tendo em segunda março é desse jeito que eu tô cara aí ontem teve tomada de tempo lá no tarde foi o Marcão olhou pra mim você tá bem eu falei não tô não eu não tava cozinha nem chamar o nome das pessoas direito que beleza mas obrigado por perguntar viu Marcão tô igual tô na mesma merda não mudou nada não tá melhor mas também não tá pior Luiz Carlos Torinho aqui com a gente também dando boa noite galera reportando diretamente do norte do estado do Paraná município de primeiro de maio vinte e oito graus Celsius ou mais ou mais é o que mata né pois é aí o diretor do ranking Ricardo Rocha dando boa noite amigos do Tiro reportando noite agradável lá na região da CUPEC que é onde ele se encontra professor Cravão Reis aqui com a gente também dando boa noite senhores apostos para melhor resenha de armas das galáxias muito obrigado pelas considerações sempre gentis e generosas professor Cravão Antônio Basílio também diretamente da região rural de Uberlândia reportando uma noite agradável de vinte e quatro graus Celsius mais uma brilhante resenha com nossos mestres muito obrigado falem bem de nós que a gente gosta e aí o Paulo Ventosa andava meio sumido dizendo Starsky and Hutchinson não era só Hutch Hutch é a contração de Hutchinson não o nome da série era só Hutch sim Starsky and Hutch porque ficava muito comprido não cabia na tela o gerador de carácter não conseguia encolher a fonte é que nem eu chamar o Frank Sinatra de Francis Sinatra de Francis Albert é o nome artístico dele não é muito obrigado viu seu Paulo Bigode pela presença Octávio Magalhães estava sumindo mas voltou mandando boa noite a HH e Celso vinte e quatro graus Celso em Belzonte Octávio Magalhães é mineiro rapaz segurem-se pela merrezinha das boas muito obrigado seu Octávio viu já tem dois dos três B de Minas Gerais aqui representados tem Berlândia Belzonte é uma das versões da piadinha do três B não é Beraba e Berlândia não tem Belzonte nos B de Minas Gerais mas é que como a gente tinha um colega que era de Belzonte a gente adaptou a historinha para incluir Belzonte eu também conhecia a história adaptada maldade com os mineiros Celso isso é coisa deles lá tá bom Alex de Paula também aqui com a gente mandando boa noite chuva e vinte e três graus Celso em Goiânia Goiás terra de ninguém menos que meu amigo Samuel Cout olha só acompanhando os mestres há algum tempo nas cezinhas gravadas obrigado seu Alex muito bom conteúdo de vocês obrigado eu que agradeço muito obrigado por você estar com a gente e dar o ar da graça no chat no dia de hoje Douglas Tudinsky ele que foi o salvador da pátria lá do Pablo porque o Maurílio deu cano nele muito bom viu seu Douglas muito nobre da sua parte eu não teria feito mesmo porque eu acho que tanto o Pablo quanto o Maurílio eles merecem mais é sofrer mesmo mas eu percebi que você se divertiu lá então foi muito bom muito nobre da sua parte seu Douglas obrigado pela presença pela audiência mandando boa noite senhoras e senhores e aí o Alex reportando tempo bom com chuva e agradáveis 23 graus céus em Goiânia e Goiás muito bom Almeida 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 22 graus 22 graus carioga carioga tá de touca já de blusa com sensação de 24 tá frio umidade 95% vento de caramba como é que é isso oeste 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 larga sem frescura abração pro meu amigo Debrando que as vezes aparece aqui apesar de eu esquecer e não conseguir responder as mensagens que ele me manda aliás você quer mandar mensagem quer mandar um abraço pro pessoal do seu grupo de whatsapp favorito é o momento né pessoal vai no rodeio manda grupo manda abraço pro pra comitiva é pessoal vai no Silvio Santos manda pra caravana né no Silvio Santos manda pra caravana aqui no shot and cast você pode mandar pro seu grupo de whatsapp de arma preferido ou não por exemplo Valdo que é do canal recarga Kaki ou mais conhecido como recarga com frescura tá aqui com a gente mandando boa noite amigo muito obrigado Valdo obrigado Valdo é um amigo amigo Valdo muito obrigado pela presença Edu Duardo Dias tem aqui com a gente também esse daí tava dengoso tá com sintoma ainda é mas já tá saindo de casa mandando boa noite professores e turma muito obrigado Edu caiu o seu Monteiro também que já virou figura carimbada do shot and cast tá aqui dando muito boa noite aos amigos shooters e aos maiores apresentadores de armas do YouTube do mundo rapaz que respeito muito obrigado muito obrigado pelas considerações viu seu Clarice Fabião Góes também aqui com a gente diretamente do interior de São Paulo região de piedade mais lá pra frente Sorocaba mandando muito boa noite a todos obrigado Fabião o Augusto também mandando boa noite mestres vamos que vamos pra mais uma aula vida longa o shot cast viva aí o Pablo mudou o canal tava assistindo um vídeo do GA e a patroa perguntando se eu não ia colocar logo o shot cast até ela viciou beijo para a patroa do Pablo que o Pablo não fala o nome da patroa muito obrigado viu obrigado pela senhora lembrar sabe que o shot cast também só existe por causa da Dolinete diretora da Dolinete que ela falou se prepara hoje tem live aliás diretora da Dolinete é um caso sério viu de louco olha o que ela faz uma surpresinha pra mim hoje morra de inveja Celso ok ô louco caderno personalizado de anotações do tiroprato metálico tira esses dedos gordos da frente ok diretora da Dolinete que cuidar das coisas aqui rapaz assim nós vamos longe olha quem apareceu aqui Jorge Fernando Tadeu grande tema dando boa noite Celso embora para mais uma live grande abraço tá assumido hein seu Jorge Tadeu o tema muito obrigado pela presença viu fico muito braço Júlio Rocha aqui com a gente também dando boa noite senhores obrigado pela presença assim como João Lobo sá senhora Celso hoje só as figuras presentes aqui no Shotcast hein João tá diretamente da capital do Brasil Planalto Central cidade de Brasília dando boa noite para os resenheiros muito obrigado Glauber também tá aqui com a gente Glauber Almeida boa noite oracus do tiro atrasado mais presente melhor atrasado do que não presente não é aí ó só figuras Paulo Garruti aqui também boa noite vamos começar Paulo Garruti é um multi-homem viu ele tem o naipe de multi-homem mesmo agora pensando bem até o shape do Paulo é do multi-homem então agora tem que definir quem é o coil e quem é o homem fluido o Valdo pode ser o coil Valdo ok Valdo e o homem fluido um homem fluido é alguém que a gente vai descobrir quem que é tô bem quem tem quem tem jeitão de homem fluido é o Rafa Galvão mas pronto mas o Paulo Garruti eu mudo eu queria dizer multi-homem multifacetado porque ele é praticante de diversas modalidades de tiro aham pareceu quais outros ah ele é atirador de trap né atirou foi atirou de trap levou um troféu lá que levou levantou um monte de suspeita que o Paulo só ganhou um troféu quando a gente não tá olhando ué o povo gosta de falar né é só apresentar a súmula né procurem a súmula da prova não deixa assim que aí tem resenha tá bom faz sentido não é tô bem muito bom Cláudio você tá falando da triadilha do caos o que que seria isso mesmo aí o Marcelo dizendo como falou na live de sexta-feira do Alpoim e do casal nove milímetros Maurílio a iniciativa de vocês com o Shotcast é muito importante e traz informações riquíssimas sobre o universo de armas só tenho que agradecer eu que agradeço a todos vocês pelas considerações falem bem de nós e eu gosto né eu também aí o Edu tá desgosto também tá desgosto aí o Paulo Lungarruti falando aqui já que vai falar de futebol meu time campeão qual time que foi Parmeira Parmeira tudo bem aí o pai do Cláudio tá com dengue vixe Maria eita melhoras a ele melhoras pro pai do Cláudio Marcelo sugerindo uma sugestão de pauta história das fabricantes nacionais em Beluí Natal Rossi Brito nós já falamos isso numa live que caiu no feriado de São Paulo Marcelo do dia 25 de janeiro pra quem não sabe dia 25 de janeiro é aniversário da cidade de São Paulo e é feriado aqui e aí apesar do Celso não estar de feriado porque ele não está na capital ele está no interior nós falamos homenageando a cidade das fábricas localizadas na cidade de São Paulo deve ter algum lugar isso é deve ser na 25 né ah não foi na não tem que ser tem que pela data deve ter a figurinha deve ter escrito aniversário de São Paulo lição de casa pra você Celso Paulo Ventosa reportando não recomendando primeiro sintoma Ivermectina quarto dia tirando dúvida no PS eu acho que é o Tramal que me deixou baleado porque quando eu estourei a área de disco alguns anos atrás eu tomei Tramal quase que durante 30 dias cara eu passei praticamente 30 dias dormindo e sem ir no banheiro né aquela vez o Tramal me derrubou é forte mano muito bom aí chegou aqui Rodrigo Coim de quem Marcelo Correia Lima da Rocha se referia dando boa noite pessoal reportando na capital Alencarina manhã de chuva início da tarde só apareceu queimando tudo sensação térmica de 30 graus e aí Marcelo corrigindo que Brito na verdade é o boito Eric Carmo aqui com a gente ele que é a nossa audiência boa noite nobres coleguinhas do tiro Wagner Pérez reportando diretamente de Pelotas mas fazendo uma ressalva está em arco-íris do sul um salve para o pessoal do recarga sem frescura muito bom aí o Marcelo está interessado em entrar no recarga sem frescura porque ele já se cansou do recarga com frescura porque é muita frescura lá no recarga com frescura Pedro Carlos está aqui com a gente também dando risada ele que é o blogueiro do agro hoje na blogueiragem do agro que ele postou eu vi dirigindo um caminhão pesado é tu que está dirigindo aquele caminhão grandão o seu Pedro Carlos admirei viu sabe que eu e o Celso a gente quando era criança a gente brincava de caminhão a gente brincava de carrinho pois é né nós é eu era mais criança do que o Celso mas nós era criança no tempo que carga pesada era o seriado vigente justamente desse lado Abino Carlos Zuni aqui com a gente também dando boa noite a todos aí Pedro Carlos está dizendo essa afirmação batec que isso esclareça Pedro Carlos Marcão mandando um abraço para os grupos de WhatsApp do Recarga CAC com frescura e do Typhoon olha que beleza muito bom Daniel Morgado também estou falando só aparecendo só as figuras só as figuras e as celebridades muito bom seu Daniel mandando boa noite só aos donos de revólver calibre 38 e aí ele é um privilegiado porque ele está tanto no grupo de recarga com e sem frescura olha só veja só você um privilégio para poucos não é seu Daniel muito obrigado Daniel Morgado para quem não sabe ele é o filósofo do Tirar o Prato Metálico ele é um dos primeiros a observar coisas aonde ele cunhou frases que se tornaram célebres para esta modalidade tá vendo muito bom viu seu Daniel muito obrigado pela presença obrigado para o senhor ser esse filósofo que tanto nos engrandece com suas visões Sérgio Gasparini aqui com a gente também dando boa noite muito obrigado aí eu aqui o que que o o que que o Pedro Carlos está fazendo aqui o Wagner como está os lanches dos círculos voltou a abrir do laranjão algumas conversas meio misteriosas aí esse é o Pedro Carlos já aqui também mandando já em língua estrangeira que eu não consegui decifrar e o Celso também não e o Debran do Júnior ele que é o CEO do grupo recarga sem frescura mandando boa noite povo bonito por dentro amada a moda hoje é CCI no potinho cor de orbeia preço de orbeia negas de orbeia mas é CCI pode confiar abraço para os membros do recarga sem frescura muito bom tudo bem aí o Edu fazendo aquela observação que se não fossem as mulheres nós não serviríamos para nada nem para corno tá vendo muito bom aí o Jorge Tadeu já está aqui fazendo um anúncio que tem tempos batidos no tiroprato metálico pistola e revólver só acho que temos que fazer a menção em o Futema eu gosto do Futema porque ele é o cara que seria teoricamente o delegado da região de Campinas Cosmópolis Paulina em região que ele RMC 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 mas ele declinou esta função de maneira veemente mas apesar disso quando é necessária a intervenção ele é um cara que vai lá e faz acontecer muito obrigado o seu Fernando e ele é um dos que se empolga com as bateção de recorde será que tem que fazer a menção mesmo seu Fernando será será já está homologado já está planilhado tudo bonitinho diretor do ranking é quem manda nesse negócio eu não tenho nada a ver com isso mas estou bem olha o Marcelo Sabai Marcelo Sabadano boa noite boa resenha diretora da Ourinete errou a arma de chocolate era para ser uma Glock 17 de chocolate amargo para o Harada por que chocolate amargo? porque tem menos açúcar capaz o Aquitávio mandou aquele cascalho com 20 pontos será que dá para tomar açaí? dá para tomar açaí muito obrigado mandou cascalho para do açaí aqui com a gente muito obrigado viu seu Aquitávio e aí peraí que eu tenho que fazer uma menção aqui ó cadê? faz tempo que eu não toco ah agora sim muito bem Sodré Júnior aqui também dando boa noite reportando Tupã São Paulo Espingano Paulista 27 graus como assim? Tupã ou Espingano Paulista Sodré? estou falando só tem as figuras Daniel Tietchan muito bem bem venido mandando buenas noites saludos bom aniversário aniversário de quem? Patrese fez aniversário esses dias né? quem? Patrese fez aniversário Patrese Patrese abraço para o Patrese ele que é um dos responsáveis um dos culpados pelas coisas que acontecem lá no CTR Rangers esse também foi aniversário da Adriana Preitas então vamos fazer um parabéns duplo para os dois aqui nao ritmo da bossa nova muito bom então parabéns muitos anos de vida para o Patrese apesar dele não ter me convidado para as comemorações beijo para a Adriana também obrigado ela também junto com as meninas todas é responsável por aquela nossa recepção mais do que calorosa lá no clube não é? sem dúvida deve ser isso aí o Eugênio Guerra aqui com a gente também mandando boa noite e o diretor do ranking Ricardo Rocha está dizendo extra 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 ranking do tiro ao prato metálico atualizado será que temos recordes? o tema já deu spoiler será que temos tempos invalidados? será que temos clube estrena no ranking? aguardem que verá o Mateuzinho sempre tem que puxar as coisas para esse lado dizendo que não precisa ser só cor não pode ser viado também PQP para fazer parte do recarga sem frescura ok aí eu apoio como o Bonsearense está dizendo apesar de ser corno meu processo foi indeferido e não deram maiores explicações tá bom nem maior nem menor muito bom aí o Maceninha chegou aqui com a gente obrigado a cena do canal 58 uma cena mandando boa noite a todos demorou mas cheguei tô bem José Henrique de Oliveira também fez aniversário vai o que sabe dessa José Henrique de Oliveira José Henrique de Oliveira também parabéns para o José Henrique Parmesão de Oliveira muito bom muitas felicidades muitos anos de vida aí aí o Marcelo não encontrou a lá só tem que assistir essa depois você assiste a live de aniversário 25 de janeiro Marcelo tá deve ter sido a que foi ao ar no dia 25 isso além dando boa noite senhores e Marcel Yamamoto assim como João Lobo diretamente da capital do Brasil do Planalto Central mandando boa noite senhores muito bom cumprimentos feitos e já vamos partir então para o primeiro item da pauta Mafalvio Lispinha me mandou aqui uma sugestão de candidatos para o homem fluido para eu não anunciar em público mas eu achei adequado viu um páreo duro para o Rafa Galvão o homem fluido que você apontou como candidato a gente podia levantar uma eleição para saber quem que gosta mais faz uma enquete né vamos fazer uma enquete muito bom mas tá aí então Celso deixo nas suas mãos para você dar início aos trabalhos afinal de contas você faz a lição de casa de maneira tão caprichada muito de nada pois muito bem então o primeiro item da lição de casa é uma carabina que de um sistema de funcionamento que aqui no Brasil é preferência nacional ou foi durante muitos anos né que é a carabina lever action e um dos melhores calibres que existem na face da terra que é o 22 no caso é a Marlin modelo 39 esta muito bem a foto tá invertida né então que eu vou achar outra mas enfim deixa sair mano a essa que tá na foto invertida é a Marlin 39 modelo takedown porque ela podia ser desmontada em duas metades pra ser mais facilmente transportada mas a Marlin 39 original chamemos assim ela é um produto da década de 20 surgiu em 1921 essa aí já é uma mais moderna ou sou eu que tô com a cabeça invertida ou todas elas estão com o botão de parafuso do lado direito todas elas estão com o parafuso do lado direito ah então sou eu que tô enganado são as Winchester que tem isso do lado esquerdo mas enfim vamos lá a Marlin 39 surgiu na década de 20 ela derivava de um modelo anterior que era o 1891 e ela trouxe o o o chassi sólido né porque ele era fechado em cima e e dos lados também para esse tipo de de arma até então as as carabinas 22 de repetição manual mais comuns que tinham eram as da Winchester e nelas o o chassi tinha um perfil de U então era um U e aqui dentro corria o ferrulho na Marlin o o topo do chassi é fechado e o ferrulho corre dentro de um recorte na lateral do ferrulho o que facilita já muita coisa principalmente no no que diz respeito a instalação de luneta aí a o ferrulho é aberto então dá pra ver que ele além de ejetar pro lado e não pra cima como as Winchesters ele tem a possibilidade ele traz a possibilidade de colocar a luneta muito mais facilmente e ele também protege o mecanismo do ingresso de sujeira contaminação etc etc essa característica geral das carabinas de alavanca da Marlin todas as as carabinas deles tem essa mesma característica só que diferentemente das carabinas de fogo central essa aí é alimentada por tubo mas o tubo é alimentado puxando uma vareta que contém a mola e o e o e o mergulhador que empurra os cartuchos pra trás então você puxa o essa vareta carrega enche o carregador e como é comum a vastíssima maioria dessas carabinas 22 de alimentação tubular a Marlin também pode atirar com 22 curto longo long rifle indistintamente inclusive a a Marlin 39 ela tem uma capacidade até maior do que a vasta maioria das 22 long rifle de carregador tubular normalmente isso fica entre 12 e 14 tiros a Marlin tinha 17 de long rifle o que quer dizer que se puser 22 shorts cabe mais de 20 enfim uma carabina muito bem feita inteira de aço e madeira como como manda Santa Igreja e ela foi produzida até 1937 e pouco depois pouco depois da segunda guerra ela foi substituída pelo modelo 339 que a partir daí se tornou a base da Lever Action 22 da Marlin e de uma forma ou de outra ela permanece aí até hoje carabininha bem da bacana feita como manda Santa Igreja para quem gosta do conceito é das melhores que tem ela só foi realmente encontrar concorrente altura quando a Winchester lançou 9422 até isso ela praticamente dominou sozinha o mercado aí a takedown desmontada aí dá pra ver que você fazer uma Lever Action que desmonta no meio já não é tão simples quanto fazer uma Pump Action que desmonta no meio a interação da alavanca com o mecanismo de ferrolho que fica na parte de cima já é menos simples de colocar num sistema que desmonta fácil mas eles conseguiram aí um detalhe do do sistema desmontado se olhar bem o mecanismo é simples mas ele é absolutamente genial ajuda o fato também de ser 22 prescinde de blocos de trancamento esse tipo de coisa mas é muito bacana são carabininhas muito boas decidi de alguma coisa acho que não a 339 ainda vende né vamos descobrir agora no mínimo deve ter uma versão inox com coronha sintética trilho picatini tem que ver se a Ruger né ah é verdade bom retomou a 339 né é verdade tinha esquecido desse detalhe Malin by Ruger não retomaram a 339 não retomaram que lamentagem essa carabininha conta a ponto pra quem gosta de Lever Action mas é como conceito né tem uma uma base de fãs e consumidores muito fiel mas que não sei se ela se expande muito hoje em dia né hoje o que o pessoal mais quer é carabina semi-alto com com reddot supressor carregador de 40 tiros coronha de plástico preto essas coisas né mas o carabina Lever Action tem um um secto meio fixo de fãs né tem um revolver né ah pois é é tanto assim é que a até a CBC Rossi Taurus lançou uma uma Lever 22 não foi a Rio Bravo Rio Bravo Rio Bravo 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 Pois é então mercado seguramente tem né mas são divertidos como lá nos Estados Unidos também porque carabina Lever Action é uma coisa que está muito encrustada na cultura deles né sim afinal Lever Action é a carabina que conquistou o resto né exatamente e a gente meio que por tabela pessoal mais velho mais velho da geração do meu pai assim pessoal ainda tinha muita influência dos filmes de Velho Oeste né a minha geração a minha geração já não pegou tanto esta influência não sei a do Celso ahá na minha pouco também mas pouco também mas mesmo assim é uma coisa que ficou marcada né marcada e o Pedrinho já está antecipando aqui ó pronto agora vai falar mal da Rio Bravo eu eu vi eu vi acho que uma Rio Bravo em the wild como dizem lá né na natureza assim na mão de atirador mesmo no stand funcionava direitinho bacaninha é um produto que atende o segmento a que ele se destina sem zero reclamações eu não ia falar mas eu vou falar já que o Pedrinho levantou a bola eu vou falar eu não ia mas eu vou já que ele levantou a bola eu vou falar é ele hein não sou eu meu único porém com carabina level action em Cali 22 é porque por mais que você se esforce por mais que você faça por mais que você se empenhe ela nunca vai chegar perto em precisão de uma carabina de ferrole ah mas nem ao princípio né muda a intenção né mas verdade seja dita a 94 22 dá trabalho pra uma boa quantidade de carabina de ferrole mas dá trabalho é só isso que ela faz ah não óbvio mesmo porque não é escopo do produto né enfim ah e o Carlos tá dizendo aqui ó Bonanza Chaparral Laredo Gunsmoke todos passavam na Record acho que tô velho eu lembro de assistir Bonanza com meu pai aí tem um episódio do Bonanza cara que não sai da minha cabeça que a filha da família ela não tava enxergando direito e aí foi a puta preocupação porque ela não tava enxergando direito ela reclamava que tava escuro e aí precisava acender o lampião pra ela conseguir estudar de noite aí tem um episódio que por conta disso acabou quase tacando fogo na casa eu não sei por que este episódio ficou muito marcado na minha cabeça não sei nem se é do Bonanza ou se é do Laredo que tinha a família do tiozinho do tiozão lá era o Bonanza o tiozão do Bonanza é o mesmo tiozão do Homem que Veio do Céu o Homem que Veio do Céu ele veio do Bonanza e na minha cabeça eles são o mesmo ator eu não sei nem o que que é esse Homem que Veio do Céu mas enfim é um seriado que eu esqueci o nome original americano dele que passava no domingo no SBT ok highway to heaven não lembro enfim pergunta no IMDB que eles falam se é o mesmo cara na minha cabeça parece que é o mesmo ator mas você sabe que eu sou a pessoa menos indicada para falar disso está aqui o tiozão do Homem que Veio do Céu é esse aqui eu acho que eu sei que seriado que é esse mas quem que é desses dois que trabalhavam no Bonanza então na minha cabeça é o tio da esquerda aqui o de cabelinho David Hasselhoff assim é tipo isso ele é muito novo para ter trabalhado no Bonanza não é então mas porque minha relação ela é assim meio estranha entendi então segue vai muito bom eu estou dizendo que lever é uma arma que difícil vai deixar de existir pelo seu mecanismo e relatividade e facilidade de manuseio ficou truncada essa frase né lever é uma arma que dificilmente vai deixar de existir pelo seu mecanismo e relativa facilidade de manuseio sem dizer design clássico é a mesma descrição que se pode dar para revólver e ainda eu estou dizendo assim a proposta muda completamente mas é um fato ferrolho você puxa a precisão a lever vai puxar a precisão média para uma cadência média em caça cada uma tem seu espaço sim sem dúvida nenhuma é só ver na época da conquista do oeste eles tinham as lever action para o geral mas quando precisava atirar em alguma coisa de longe era no fuzil sharps de um tiro só aí Douglas dizendo que para quem tem pista de até 50 metros a 22 lever atende depende do tamanho do alvo mais que nada para acertar a latinha de refrigerante vai lindamente aí o edebrando júnior está querendo fazer propaganda do canal dele que é o recarga sem frescura ele quer divulgar o número do whatsapp dele para quem quer entrar no grupo manda um alô para mim no whatsapp o edebrando que eu coloco seu número no ar aqui e ele já está ressaltando que lá eles fazem recarga de stiling albus albus fabio pereira está aqui também dando boa noite a todos salve galera do recarga sem frescura pena que a net dele não dá para acompanhar nozes que pena seu fabio excelente live muito obrigado Alexandre SP chegou aqui dando boa noite para nós e para todos obrigado também dizendo que assistiu Bonanza James West e outros com o pai dele e tinha o kit xerife distintivo revólver e cold puta meu pai cara ele gostava de me vestir assim de bota chapéu revólver eu tenho uma foto cadê o Vini Ramos eu tenho uma foto eu criança fantasiado de cowboy segurando duas armas single action de prástico na mão que beleza de ficar influenciando nesse negócio periga periga influência do Tex e do Luke Luke via seu pai né tá vendo o Luke Luke é fácil e o Fontana ele me mandou o telefone do Ildebrand mas ele mandou o contato tem que mandar o número que nem o Matheus fez porque aí eu copio e colo aqui o Fontana telefone do Ildebrand do Júnior tá aqui ó DDD75 porque ele é lá da Bahia mesmo pra você pedir pra entrar pra ele mandar o link do grupo recarga sem frescura muito bem muito bom tá notado qualquer coisa eu ponho de novo aqui tá aí você que quer fazer parte do recarga sem frescura eis o número Rodrigo Fausto Cardoso diretamente de Saranduva Rio Grande do Sul muito obrigado Mauro Bergloxon também aqui dando boa noite retornando e assistindo ele que estava fora eia co diabo Paulo e o Lespinha dizendo que se for Jesus Cristo é o mesmo homem que veio do céu oxe ok Paulo Garrotti lembrando de Bat Masterson da infância dele Marcelo Oliveira perguntando se alguém se lembra da arma do Daniel Boom o Brown Bass Paulo Garrotti dizendo que era um machado nada o Daniel Bunt tinha um Brown Bass fusilzão de pederneira muito bom muito bom aí Bob Sniper dizendo que depende do revólver tracker é revólver de quem prefere sushi a churrasco achei ofensivo isso hein seu Pablo o que o senhor quer dizer com isso eu não posso preferir sushi a churrasco elabore por favor Pablo chupa Valdo ao pôr agora vai perturbar lá no Pcarga sem frescura ou não né muito bom eu gosto quando vocês ficam assim todos oriçados Clayuso tá bravo aqui com a história das level action ele é partidário das level action ah level action tem seu lugar na história não é Douglas também traça tudo olha que beleza eu acho muito bom Marlin modelo 39 uma belíssima arma teve seu lugar na história a ver se vai voltar né eu não duvido de nada ah a Ruger não tem nada na linha deles nesse segmento 22 de Lever né então faz sentido que volte né condições pra isso tem né ah tem não vai mas Lever 22 apesar de tudo Lever 22 não é um tipo de arma que ela é extremamente popular você pode reparar talvez porque essas armas Lever 22 tanto a Winchester como a Mali elas eram caras não tem jeito né arma bem feita esmerada de bons materiais com corinha de madeira custa caro ainda mais nos dias de hoje né essa combinação metal madeira cobra um preço muito acima da média que as pessoas estão dispostas a pagar mas aí eu pergunto pra você tem espaço pra uma Lever 22 desta qualidade ou existe a possibilidade de você fazer uma Lever 22 de nem tanta qualidade assim de materiais leves de alumínio ah dá pra fundir alumínio dá pra fazer aço micro fundido recurso pra isso a Ruger tem que sobra né então é uma questão de decidir se vale a pena investir nos modos ou não aguardemos e veremos aguardemos muito bom aí o pessoal pediu pra mandar que o Fontana tá mandando remotamente um salve aqui no chat mas o Fontana mandou o telefone e o De Brando pelo Whatsapp significa que o Fontana está nos assistindo abraço pra você viu seu Fontana abraço obrigado apareça também viu você está devendo uma visita pra nós nem que seja pra não atirar mas eu dá as caras lá por favor muito bom tudo bem próxima arma próxima arma de designação 39 seus a próxima 39 é uma é uma arma obscura ela foi um dos fuzis semiautomáticos que foi de dotação de força beligerante durante a segunda guerra mundial ele foi adotado em 1939 daí a a denominação 39 dele e ele em tese e princípio lançaria um novo calibre de fuzil de batalha no exército italiano é o fuzil arma guerra modelo 39 o o arma guerra era um um fuzil semi-alto e não o Garam não era o único e ele chegou a ser aprovado pra dotação pelo exército da Itália e com ele o exército adotaria um calibre novo vocês vão lembrar que a gente ainda discutiu isso esses dias recentes aí o Carcano que era um fuzil de ferrolho de dotação da Itália ele era no calibre 6,5 por 52 que era um calibre suficiente mas não era um calibre forte vamos chamar assim ele não era na classe do do 30-0-6 ou 7,62 por 54 muito bem a Itália estava ciente disso e eles percebiam uma necessidade de adotar um calibre de maior alcance de maior energia enfim então eles resolveram que esse projeto do Armagoera 39 seria num calibre novo mais forte e que era denominado 7,35 por 51 milímetros o calibre foi criado a arma foi aprovada foi testada e vocês vão perceber 1939 é o ano onde a coisa realmente desandou e foi a guerra a capacidade industrial da Itália não era das maiores e lembremos-nos sempre o 6,5 por 52 carcano já estava na linha de suprimento já era munição de dotação fazia muito tempo então é muito nítido ver que o cenário de você substituir todas as armas e conseguir produzir munição suficiente para todas essas armas não é tarefa pequena nem simples e nem muito menos rápida no meio do caminho do processo de adoção do Armagoera o governo percebeu o problema logístico que ia ser tentar introduzir um calibre novo na linha de suprimento então eles decidiram talvez pelo caminho menos difícil que foi alterar o calibre do fuzil então depois de poucas unidades sei lá talvez alguma coisa entre 100 e 500 unidades produzidas em 735 o Armagoera foi teve sua produção instruída para que ele fosse em calibre 6,5 a coisa não foi imediata como nunca é e aí há que se entender que a partir do ponto em que se decidiu adotar essa arma todas essas decisões e mudanças e indas e vindas com calibre etc estavam ocorrendo já num cenário da Itália em guerra e vocês vão lembrar também que a Itália era parte do eixo então isso quer dizer que ela era aliada da Alemanha e do Japão então a coisa a vida não estava fácil para eles lá acabou que o fuzil efetivamente estava pronto para a produção em 1943 então ele levou praticamente três anos para estar em condição de ser produzido e mandado para as linhas de frente só que em 1943 foi as vésperas da da rendição da Itália então acabou que o Armaguerra por último acabou que não participou em termos reais do esforço italiano durante a Segunda Guerra como arma lembremos-nos de novo esse era um período em que estava-se começando a estudar mecanismos de fuzil semiautomático que fossem viáveis para uso real então não havia um sistema predominante que fosse entendido como paradigma da coisa o Armaguerra foi mais um sistema meio diferentoso que era candidato a adoção foi adotado só não chegou a ser mandado para as meias de frente tal mas ele tinha ele trabalhava por recuo curto ele tinha um trancamento por bloco bloco oscilante na vertical parecido com o da P38 até não se tem eu pelo menos não encontrei grande coisa de relato sobre se funcionava bem se era preciso se era confortável de atirar fosse num calibre ou no outro a impressão que me dá pelo pelo que eu consegui encontrar de material a respeito dele é que ele foi um conceito que foi adotado e que não acabou indo para a mão de ninguém realmente para que pudesse usar e dizer alguma coisa específica a respeito então ele é um pontinho assim de rodapé na história aí o Armaguerra desmontado aliás o nome dele Armaguerra que quer dizer arma de guerra era o nome que foi atribuído a ele pela pela empresa que o produzia que era Societar Revelle que ficava na cidade Cremona e aí dá para ver que mesmo para ser da década de 30 40 o desenho do fuzil ele ainda tem bastante pecinhas pecinhas miúdas não era muito incomum nos projetos semiautomáticos da época mas a mim deu a impressão olhando essa vista desmontada aí que a coisa era meio talvez meio frágil dá para ver aí o carregador interno dele mais ou menos nos modos parecidos com o que o Garão usava ele era um carregador interno não destacável e a arma era alimentada por clipe clipe tipo mouser não clipe em bloco capacidade de 6 tiros então assim ele nada mais era do que um fuzil de ferrolho que você não precisava macaquear o ferrolho para fazer ele funcionar esse é um que eu conheço de ver em livro de ler um pouquinho a respeito dele mas eu não me lembro de ter visto nem museu isso então realmente está aqui mais como curiosidade mesmo porque é um modelo 39 algo a adicionar? não tenho muito a adicionar mas eu diria basicamente duas coisas primeiro que ele tinha tudo para dar errado como deu ele foi muito mais vítima do timing do que da sua própria qualidade mas eu acho também que ele não ia sei lá grandes coisas em batalha é uma arma de guerra que dá para falar pouco sobre ela porque em primeiro lugar ela não entrou em guerra ela não foi para o combate não dá para saber como é que ele sairia mas ele tem tudo para dar errado tinha tudo para dar errado porque veja você nesta foto à esquerda você tem uma munição de 5.56 e na extrema direita você tem uma munição de 30.06 e aí imediatamente depois da munição de 5.56 você tem o 7.35 por 51 ao lado do 8 Mauser então apesar da intenção deles é entrarem um novo calibre situado naqueles considerados fortes da época ele nunca deixou de ser um calibre intermediário e aí para piorar a situação só eles tinham esse negócio só por aí e aí no meio entrando no negócio no meio do pau puta momento excelente para você propor uma troca de arma da tropa então que aí são aquelas coisas você começa a vislumbrar um cenário em que faria sentido ter um calibre mais forte só que você está desgraçadamente numa situação que não é você que está controlando aquilo que eu acho tudo na teoria com relação à proposição de novas armas plataformas e calibre funciona para cacete na teoria sim a prática pode mostrar que o negócio realmente era muito bom como pode mostrar que é um puta furunado assim e aí tem as situações que a gente jamais vai saber como essa por exemplo assim com certeza é tudo especulação mas como eu não sou de vaselinar eu já acho já falo o que eu acho eu acho que ele tinha tudo para dar errado eu acho que o timing prejudicou a apresentação desta arma para o mundo mas a apresentação desta arma para o mundo ia ser um fiasco é mas é aquela história você pegar ok não seria um calibre na classe do 30.06 obviamente que não nem do 8.0 mas eu não sei se estaria tão longe era um projétil de 160 e número quebrado qualquer de grans 160 por aí grans andando aí seus 2600 700 per por segundo talvez no papel ok resta saber se ia funcionar direito é que você está otimizando ele mas segundo consta era um projétil de 128 grans a 2.480 ou seja nem 2.500 ele tinha coragem de alcançar isso aí era o 6.5 não era? não isso aqui em cima do 7.35 51 que não tem muito brava de correr porque ele é baseado no 6.5 carcano não justo então não tem muito desempenho de onde você tirar dele porque difícil né mas ok eu também acho que a questão do calibre neste caso aqui não é o que faria a diferença acho que a arma era ruim mesmo nessa foto dá pra ver 8.9 na esquerda o 6.5 carcano no meio e o 7.35 na direita aqui está ok eu otimizei o peso dele 150 a 2.400 e uns quebrada quase 2.500 é tipo um 9 né ele era mais fraco do esporte ou isso também é uma maneira justa de colocar a coisa era fraquinho mas não era nada excepcional em termos de balística até mesmo pra época ele não entrava definitivamente na categoria do 8 Moser do 30.06 é que esses dois de o 7.62 russo eram calibres que eram o maior concur eles eram fortes até fortes demais porque se fazia com eles eu nem acho sinceramente nem acho que esse seria um problema mas dentro da proposição que estava se buscando tinha tudo pra dar errado né bom arma nova calibre novo sistema novo na arma é realmente se tinha uma situação propícia pra dar tudo errado era essa menor mal e que não deu tempo né pois é essa história ela me remete a muitas outras histórias a que mais me remete imediatamente é a história da adoção do M14 né é que aquilo foi por despeito né os caras não iam ponto deixar barato e adotar um fuzil belga né imagina não tinha passado nem 15 anos da história lá os caras falaram não porra eles tinham se configurado já o maior exército do mundo nessa época o exército mais poderoso do mundo entendeu eles iam adotar um fuzil desenvolvido num dos primeiros países a capitular na na guerra na segunda guerra não rola o orgulho americano não ia tolerar um negócio desse mas já tinha um certo resquício de segunda guerra de você ter as suas armas produzidas em seu próprio território né pois é não pois é todo mundo tentava fazer dentro de casa né porque todo mundo viu o que aconteceu com quem dependia de arma vinda de fora né então tem isso mas é realmente tinha tudo pra dar errado e deu e nem foi por esses motivos foi uma questão de timing mesmo né mas se tivesse conseguido entrar em combate também ia ser uma bosta não tem muito não tem muito porque supor que seria muito bom né mas realmente jamais saberemos digressões digressões muito bom muito bem próxima arma de designação 39 39 a próxima 39 também é uma arma da segunda guerra mundial também é uma arma praticamente tão obscura quanto o armagueiro 39 mas ela tem uma história talvez um pouco mais colorida é o recentemente nós falamos do 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 fuzil automático sueco né e agora nós vamos falar de uma metralhadora sueca a Kulisprutam modelo 39 essa metralhadora era entendida como uma metralhadora pesada e vocês vão reparar aí que o o manípulo de de acionamento etc é meio no padrão de metralhadora que tá em reparo ou que é usada pra pra fogo antiaéreo enfim metralhadora pesada mesmo e qualquer semelhança com a com a metralhadora Browning não é era coincidência ela foi feita baseada no projeto da Browning 1917 só que era feita no no calibre 6,5 por 55 sueco que era o calibre de dotação deles vocês vocês vão reparar que diferentemente de uma boa parte das metralhadoras que antecediam essa geração né que eram refrigeradas a água etc essa aí já é refrigerada a ar e ela foi percebida como sendo uma arma suficientemente confiável que ela foi a arma usada pra criar especificamente uma variante antiaérea especificamente uma variante antiaérea por quê? porque o calibre que eles usavam no fuzil de batalha na metralhadora de campo etc que era o 6,5 por 55 ele era entendido como bom e suficiente pra uso terrestre que significava antipessoal basicamente mas pra uso antiaéreo o exército da Suécia entendeu que precisaria de um calibre um pouquinho mais forte então eles criaram um calibre 8 por 63 pra usar exclusivamente na versão antiaérea dessa arma foi feita não é como se tivesse dado muito tiro e muito avião com ela mas a capacidade de fazê-lo tava ali e essas armas acabaram se provando tão resistentes e tão duráveis que o projeto foi concebido em 37 ela foi adotada em 39 ficou em produção efetiva durante o período da segunda guerra mundial e as armas que que ficaram em estoque dessa época elas continuaram em dotação e na década de 1970 elas foram convertidas praticamente todas para 7,62 por 51 aí nós temos o que o 8 por 63 do lado esquerdo e do lado direito o 8 mauser que é 8 por 57 ou 7,92 como preferir então dá pra ver que em tese princípio o que eles queriam era um calibre na classe de potência do 30,06 e do 8 mauser e dado que essa arma era baseada na BMG 17 usar o comprimento de 63 milímetros para o estojo era uma decisão não muito difícil porque afinal era o comprimento mas faz diferente assim o que eles queriam era uma coisa até mais forte do que o próprio 30,06 tanto é que foram para o calibre 8 mas não deu porque a balística dele não era é que aí também é aquela coisa a participação efetiva lembremos que a Suécia era um país neutro foi mínima inclusive a gente fala assim foi produzida para combate antiaéreo não sei o que enfim nunca derrubou um passarinho nunca deve ter derrubado um passarinho e outra pensa milhares milhares foram feitos milhares 7 milhares dessas armas não fizeram 8 mil dessas metralhadoras o que para um exército para um país do tamanho da Suécia está passado de bom mas assim não é como se fosse um puta do desenvolvimento que ia mudar o mundo nem nada do gênero eram só eles tentando se adequar a uma necessidade que eles perceberam mas até então nem sei até que ponto realmente era uma necessidade real mas enfim estão lá e as metralhadoras aparentemente sobreviveram todas ou se não todas praticamente todas e duraram aí até se beirar anos 80 que foram convertidas em 70 para para 7.62 nato eu nem sei que metralhadora Suécia usa hoje se bobear deve ser uma uma FN Mag feita sob licença na Husqvarna uma hot case uma hot case com refrigeração a ar vixi bom enfim mas está aí mais um uma notinha de rodapé na história das armas da Segunda Guerra Mundial muito bom o pessoal já está alvoroçado aqui no chat hein Celso muitas perguntas que vão derivar de muitos debates mas aí começando que o Dn Bolonha está aqui com a gente mandando boa noite senhores assim como o Ríder Eilanza que chegou oh Ríder onde ele está Tonho Drinks também está aqui com a gente Marcílio do Casal 9mm aqui também finalmente chegou atrasado muito bem ufa noite a todos o senhor está se atrasando muito ultimamente para as lives viu senhor Marcílio eu só digo isso quem chegou também na hora da obscuridade foi Beto Barbera dando boa noite aqueles que gostaram de dobradinha Reis e Ate dando boa noite prazeroso aí ele corrigiu aqui foi um prazer estar com vocês sábado passado prazer todo nosso como sempre uma aula de armamento durante o Tiro ao Prato Metálico abraço obrigado Reisão obrigado pela recepção obrigado sempre por você estar junto com a gente Daniel Lucena dizendo que 22 é vida que inclusive ele está dizendo que só para constar que o baião de 2 de ontem na tomada de tempo do Typhoon estava muito bom pessoal eu estou criticando o baião de 2 falou que era um baião de 2 Nutella porque não tinha queijo coalho não tinha tripa e não tinha carne de sol ele tinha calabresa costela e bacon você vê só é o baião de 2 receberam baião de 2 universitário boa definição está aqui então para quem perdeu baião de 2 está bonito aí parafraseando as palavras de Igor Lopes ninguém menos do que ele mesmo Igor Lopes tem isso no seu clube pois é não é muito bom aí o Mateuzinho está aqui em dúvida ficou em dúvida 308.762 nato é intermediário ou full então na realidade não diga isso sacanagens a parte o 762 ele é um clone balístico do 3006 que é um calibre full sempre foi junto com o 762 54R e o 8 Mauser eram considerados os 3 calibres full da segunda guerra mundial então o 308 é full simples assim é o que ele está dizendo aqui que ele acha que tanto em balística quanto em dimensões ele está mais para calibre full na cabeça dele mas é isso mesmo não é isso não está certinho aí o Dany Bolonha dizendo excelente explanação de TCC do professor Celso muito bom em nos trazer essas histórias interessantes muito obrigado e o Ricardo Moraes está compartilhando com a gente aqui sua imensa felicidade muita satisfação que ele compartilha de carabina 9mm 10 meses muito bom merece palmas da galera em Brasília muito bom estou aí Ricardo estou bom parabéns aí o Marília dizendo aqui sobre Vaselinar cadê o Valdo para exemplificar que é Vaselinar o Valdo é um Vaselina né digo isso Carlos o 30 Luger também tinha tudo para dar errado e deu que comece os jogos o Matheus já emenda que o 9 também tinha e deu certo o 9 muito mais que o 30 né o 30 Luger aqui doa a quem doer 9mm ele só foi dar certo por causa da invenção de um rapaz chamado John Moses Brown chupa essa manga já tinha dado certo antes tinha não tinha estava embalando assim aí quando saiu a GP35 aí que o negócio pegou no Breu né ah bom 30 anos depois né não é não é pois é aí o Pablo Sniper armas está levantando a seguinte questão quando estávamos falando do 6,5 para os 55 do Carcano essas coisas eram todas que passaram esses calibres italianos se compara a um 7 Mauser eles estão um pouco abaixo o 7 Mauser é a fronteira do que seria um calibre intermediário e os calibres full sabe o 9mm pistola Lugo para Bé aí João Lobo sabe que o tiro de Carcano mata há controvérsia sobre isso seu João é então a gente sempre fala isso porque tem alguns temas é super engraçado tem alguns temas por exemplo que você pode determinar muito sobre a personalidade de uma pessoa de acordo com a maneira como ela se posiciona talvez isso tenha muito a ver com o próprio conhecimento que a pessoa tem sobre o assunto por exemplo eu tenho amigos muito amigos amigos assim extremamente cultos inclusive extremamente esclarecidos extremamente bem sucedidos que eles não acreditam que um homem tenha ido à lua ok eles dão razões até contundentes os questionamentos que eles fazem e assim como existem todas essas teorias da conspiração e tal e coisa e coisa e tal a história do Kennedy também é outra se você começa a ver principalmente os documentários mais recentes você começa a questionar se houve uma possibilidade real e concreta de que ele tenha sido alvejado desta forma que se conta oficialmente por uma pessoa só por uma pessoa só nas condições que estava com a arma que ele estava usando por uma pessoa só com qualquer arma que fosse já ficaria meio difícil mas enfim é para alimentar a resenha muito bom Roça dos Ventos está aqui também ele também que é outro mineiro presente aqui no chat muito obrigado a todo mundo de Minas Gerais quem te conhece não esquece jamais uma grande realidade dando boa noite só uma hora atrasado tudo bem com vocês tudo ótimo obrigado aí o Carlos gostou dos seus eufemismos coloridos e aí Beto Barbera levantando a questão que é para polemizar porque o seu Beto Barbera ultimamente ele ainda é muito polêmico sabia na verdade ele sempre é um cara muito polêmico estou começando a achar que ele gosta disso de propósito não é sem querer ele faz mas está aqui perguntando na opinião de vocês qual o calibre mais adequado ao combate da segunda guerra o pessoal já começou a dar as opiniões aqui no chat hein Celso calibre de fuzil é eu diria o 7 o 7 o 7 o 792 para o 57 alemão e o 30 06 americano de fuzil de fuzil de fuzil não que o 303 british ou o 762 para o 54 russo não fossem igualmente capazes mas é que estojo com aro em fuzil ele é propenso a problemas nada que treinamento adequado não resolva mas na hora que está comendo o pau ali você ficar lembrando muito de de movimentos específicos que você tem que fazer para voltar a carregar seu fuzil que você está precisando rápido que esteja carregado de novo é meio eu tiro o 8 mauser e o 30 06 bem distintamente qualquer um dos dois mais o 30 06 que o 8 mauser mas isso é uma questão contextual porque você já estava de garante 30 06 na segunda guerra mas a Alemanha já tinha o FG 42 que era um fuzil que era semiautomático e automático municiado para o carregador só não teve tempo de fazer esse fuzil em número suficiente e era em 8 então assim qualquer um dos dois se prestaria como se prestou efetivamente a funcionar em arma semi-auto ou full-auto inclusive mas o fato é que o 30 06 por ter sido o calibre do Garan do qual foram feitos só 7 milhões deles durante segunda gas 5 milhões ele leva né se por nada mais pelos grandes números mas em termos de desempenho real você pegar um FG 42 de um Garan o FG ainda leva vantagem de ter capacidade maior poder fazer fogo automático tal né que pouca gente viu pouca gente usou pois é Mateuzinho concordo com você 30 06 não à toa que venceu a guerra e teve sua balisca inspirando o 308 barra 762 ele ainda prossegue 30 06 é tão bom mas tão bom que se crescer vira 50 BMG se encolher vira 762 nato pra ficar ruim é difícil é errado não para gostei viu Mateuzinho vou adotar para mim esta frase gostei gostei Marcelo Sabá também concorda com o 30 06 depende se for fuzil 30 06 eu acho que é meio indiscutível isso por várias razões quer dizer meio indiscutível não para o mundo ocidental isso daí é bem é bem está bem estabelecido já é bem estabelecido agora se a Alemanha tivesse sido a vencedora a gente estaria falando disso de outro jeito então esse si é o que mata pois é tá mas óbvio entre os dois o o arquetípico calibre forte de batalha é o 30 06 não tem não tem discussão mas em termos práticos reais usar um ou usar o outro não faz diferença eles são equivalentes pois é claro só ainda dizendo que o 30 06 é 30 06 e aí o Beto Barbera levantando a seguinte questão divisor de águas foi o 30 06 ou foi o Garan? foi a combinação dos dois porque o 30 06 existia desde 1906 e não é por isso que ele predominou o cenário militar entre a primeira e a segunda guerra mundial muito pelo contrário inclusive ele era apenas mais um calibre um bom calibre mas era apenas mais um o que levou a dominância do do 30 06 no cenário foi ele ter sido usado no fuzil semiautomático do sucesso que foi o Garan na metralhadora também antes ok mas até aí na metralhadora 8mm também funcionava funcionava se bobear até tão bem quanto ou se não melhor do que as próprias Brownings e lembra o 30 06 existia em arma de alimentação automática individual desde o BAR em 1918 e nem por isso também ele prevaleceu ou predominou nesse segmento isso porque das armas desse tipo dessa geração entenda-se que o BAR estava concorrendo com a a ZB-26 o fuzil Bren o fuzil metralhador Hotchkiss o Madsen enfim todas essas armas ele era um desenho e um projeto fundamentalmente mais interessante não necessariamente muito superior mas mais interessante Bren que sobreviveu mais tempo não realmente não realmente o Madsen sobreviveu tanto quanto a metralhadora Brain porra muito mais do que qualquer um dos outros pega qualquer três desses combinados não não aguentou que a Brain aguentou então eu acho que foi a combinação do calibre com a arma de novo se se o o FG-42 ou o FG-42 tivesse sido produzido e distribuído em quantidades muito maiores do que foi realmente talvez essa conversa fosse diferente mas mas aí é o campo do achismo mas ele teria feito diferença no resultado da guerra ah não né porque em 1942 a coisa já estava mais ou menos mal encaminhada estava não crescendo mas os caras estavam às beiras de se foder não e vai no russo né acho que no final das contas já ofendendo Barbera tanto faz não só o calibre mas a arma que você usa na 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 tropa desde que ela tenda uns quesitos mínimos né não pode ser umas puta bosta mas também não precisa ser nada excepcional né ah não mas aí é pela média dos atributos né tem que ser o suficiente né tem que ser bom o suficiente forte o suficiente todos eram o suficiente pra fazer o que precisava ser feito não tinha nenhum que você fosse falar que fosse ruim não de fato a turma que estava realmente ali na nas nos exércitos de destaque nas batalhas que efetivamente definiram coisas ali na no andamento da guerra se no lugar do garante tivesse todos americanos de springfield tinha dado na mesma porque esse tipo de combate raramente a parte do corpo a corpo ou da invasão das botas no chão como eles chamam é a parte que efetivamente define tudo né isso é só a última etapa de um processo que começou e foi levado à base de artilharia e avião é que de novo a gente como atirador como entusiasta a gente acaba atribuindo uma importância muito maior uma relevância muito maior às armas leves às armas individuais elas não têm essa projeção toda na vida real é igual falar que a 1911 ganhou duas guerras em 45 pois é se tivesse de revolta em 38 perigava ter dado na mesma também tivesse empolga nenhuma também ia dar na mesma desce mais 10 carregador de de sprint para os caras o pessoal na linha de frente ia estar mais contente até se bobear e aí para ser diferentão para contrariar como sempre o óbvio o Pablo Sniper dizendo que o melhor calibre da segunda guerra é o 792x33 curts é o do Stormgever a 44 o Pablo ele é o diferentão já descobri essa faceta dele né aí eu tenho dizendo que os americanos tentaram fazer MG42 funcionar em 3006 mas não rolou e o Daniel Alves dizendo que se o Si fosse considerado em valer se alguma coisa o melhor fuzil da segunda guerra seria o FN49 em 3006 que quase foi lançado antes da invasão da Bélgica se tivesse sido lançado sei lá se eu concordo com essa afirmação hein Daniel ah eu eu não discordo completamente dele não o FN a arma que virou o FN49 ela era muito promissora tanto é que o o Dianonê Saive e a equipe de engenheiros mais próximos dele foi esfiltrada da Bélgica e levada pra Inglaterra pra continuar trabalhando lá né porque havia o interesse mas o FN49 ele tem umas imperfeições né que eles vieram a arrumar essas imperfeições no FAO né mas eu diria que historicamente no contexto histórico o FN49 ele é o concorrente direto do Garaceria não mas mas justamente o ponto é esse necessariamente ser melhor não justamente ele só é denominado 49 porque ele não conseguiu ser desenvolvido e lançado a tempo de participar da segunda guerra porque a Bélgica caiu mas ele se pegar os especs dos dois se pegar os dois lado a lado e comparar eles são armas muito parecidas ainda que sejam muito diferentes tem o mesmo comprimento de cano funciona muito parecido tão pesada pra porra igual os dois pesam que nem na coroa de barco e aí eu vou falar uma coisa agora que o povo vai me tacar pedra até dizer chega mas hashtag trago verdades o FN49 atira muito melhor que o Garan em termos de desempenho de tiro o FN49 é um fuzil muito mais preciso que o Garan e não foi só um ou dois que exemplares em que eu pude constatar isso tanto de um lado quanto de outro e isso atirando com a mesma munição americana por sinal o FN49 atira melhor significativamente melhor é significativamente melhor mas não melhor pra fazer diferença em combate não em combate mas aí justamente aí volta ao ponto que eu acabei de falar a gente como atirador esportivo preza e valoriza algumas coisas que no contexto de uso real dessas armas não fazem diferença que faça diferença que todo mundo fica fixado hoje em dia no negócio de precisão de fuzil ah não minuto de ângulo se não for minuto de ângulo não presta meu critério de reprovação de fuzil militar costumava ser 5, 6 minutos de ângulo se fizesse até isso tava bom demais mesmo porque na mão de quem vai estar atirando nas instâncias em quem vai estar e no que vai se atirar não faz diferença 1 ou 5 minutos de ângulo pega do mesmo jeito aí a questão é do quanto custa a mais e quanto demora a mais pra você fazer aquele equipamento dar efetivos no minuto de ângulo você gasta sei lá vamos ser generoso aqui gasta 30% a mais de tempo e gasta 15% a mais de custo industrial pra gente que é atirador civil meu foda-se quanto tempo leva pra fazer se custa 15% a mais mas garante um minuto eu quero eu pago é barato só que pra um exército meu não é gasto que faça o menor sentido ainda mais se tiver no meio do vulco ainda mais se já tiver voando voando artilharia de um lado pra outro lá acabou tem que ter arma quantidade vamos que vamos não faz diferença mas que a FN49 é um puta maquinão de dar tiro isso ele é é é chocante até meio cabisbaixo né pô o garante tava junto não rola o garante isso tudo nem cenário de prova de precisão né até a 400 metros mas é nítido o FN49 leva vantagem se ele tivesse aparecido 15 anos antes talvez o garante tivesse um um concorrente à altura mas eles não iam combater né eles iam estar do mesmo lado ah não pois é mas aí poderia se comparar a atuação de um e de outro né mas aí de novo só pelos grandes números da coisa o vencedor acabaria sendo o garante simples assim porque tinha muito mais meu durante a segunda guerra foram fabricados basicamente 5 milhões de garantes 5 milhões e até a guerra da Coreia tinham fabricado mais 2 milhões imagina assim 7 milhões de fuzis desses então não tem jeito né predomina mesmo pois é aí eu tenho o que faz diferença na guerra é a logística é a capacidade de produção que quantidade tem uma qualidade própria ao passo que Mateus ainda diz o seguinte que quantidade em si é uma qualidade justo e aí professor Cravão já completa dizendo que a AK-47 comprova isso exatamente na hora do VUCO nem dá tempo de fazer mira pois é aí Marcelo Sabá lembrando que o FN-49 foi adotado pela nossa Marinha aliás todos os FN-49 com os quais eu atirei tinham sido da Marinha tô ligado tinha até aquele handguard horroroso não sei que merda que deu na cabeça de alguém dentro do arsenal da Marinha de fazer furo no handguard superior daquela arma como se fosse mas como se fosse dar tiro com aquilo suficiente pra cozinhar o cano tem a santa paciente deixa o negócio atirar de cima do barco e aí espirra a água e ajuda a refrigerar pra tirar o sal depois joga água com a mangueira e tudo certo ideiazinha de merda aquilo mas enfim funciona na mão de civil funciona muito bom aí Beto Barbera ainda levantando questões já que foi mencionado 303 British não era subdimensionado para combate aéreo combate aéreo de aeronave pra aeronave era mas era o que tinha que se parar pra pensar principalmente do lado britânico da coisa eles só tinham isso de arma automática basicamente Beto Barbera está lamentando que fizeram 7 milhões de garam e ele não tem nenhum chupa Barbera pois se o tempo de você tem um Alexandre Alexandre pessoal está aqui dando boa noite a todos Lucas Almeida Viana também chegou já dizendo que é fã do Fuzil Spring em 1903 em 30 a 06 maquinão de dar tiro aí o Arpad Limanagem está aqui com a gente também dando boa noite chatcast aos apresentadores Celso e Harada muito obrigado viu Arpad obrigado e aí Corovão está dizendo aqui furaram para sair água e não afundar não afundar você estava quando apareceram com o FN 49 não quando apareceram com o FN 49 em 7 milímetros sim era aquele venezuelano esse era chileno venezuelano 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 você estava então nesse dia eu fiquei aguardo para dar uns tiros mas acabaram com a munição de 7 milímetros de todo mundo aquele dia eu cheguei tarde consegui pegar na mão olhar brincar dar tiro infelizmente não deu aí o Pablo que gosta dessas histórias está dizendo aqui para reforçar a opinião dele lembrando que graças ao STG 44 um batalhão cercado conseguiu sair do cerco por poucas centenas de STG 44 atirados de avião não ok episódios pontuais pitorescos e interessantes tem um monte de porra todas as armas a grande pergunta é isso fez diferença para aquele grupo naquele instante mas fez diferença que faria diferença no cenário todo esse que é o ponto se ao invés de não faz pois é se tivesse de Sturmgewehr se tivesse de MP40 se tivesse de Sterling ou de Thompson tinha dado na mesma talvez tivesse demorado mais talvez não é que tinha arma na mão dos caras na hora certa que arma era eu realmente não sei se faz muita diferença eu te digo que eu acho que na vasta maioria dos casos não faz nenhuma por mais que a gente goste de projetar nossas preferências para as coisas né tal mas muito bom depois desse grande debate de armas e calibres da segunda guerra proposto por ninguém menos que Beto Barbera vamos para a próxima arma de designação 39 ou vamos para as notícias da semana vai para as notícias da semana que agora tem um corte temporal grande nas armas que a gente vai falar então reparei que você é um cara que se preocupa com esse negócio da cronologia né é meu transtorno obsessivo compulsivo que não me larga acho que por isso que seu cérebro funciona bem assim para se posicionar ante a fatos históricos sequências e lógicas pode ser pode ser pode até ser mano profissionais do ramo que opinem muito bom então como oferecimento de ricardinho rocha que espero que esteja aqui com a gente no chat ainda mas para quem não sabe ainda ele é o diretor do ranking do tiro ao prato metálico e nós tivemos uma semana conturbada conturbada eu diria pouco conturbado eu acho que é pouco porque estão havendo quebras de recordes e o pessoal está questionando essas quebras de recordes tem que interpor recurso tem que interpor recurso protocolado em quatro vias não mas aí aí cabe cabe primeiro lugar cabe a gente é que eu acho assim eu acho muita coisa né mas eu acho que as pessoas se precipitam tem ejaculação precoce sabe é que é que assim né que o TPM pelo pela própria natureza da da prova e do clima que a gente incentiva que se crie né as emoções estão muito mais a flor da pele né então as reações são maiores e mais rápidas né então mas é aquela história né se gerar resenha já valeu né não não eu acho eu acho eu acho eu acho isso acho isso mas vocês querem ir para a primeira polêmica ou vocês querem ir aos fatos de fato direto não é mais interessante passar o ranking tal como ficou e depois pontuar quais são as polêmicas que vieram disso boa ideia boa ideia boa ideia boa ideia gostei muito bom muito bom então vamos para o ranking oferecimento de ninguém menos que ricardinho rocha que ele está aqui só que o ricardinho rocha ele mandou umas compilações tão interessantes cara por quê porque pela primeira vez vencendo barreiras e preconceitos e preferências tivemos tomada de tempo oficial lá no CTR Rangers muito bem muito bem muito bem aqui no chat com a gente muito obrigado senhor Diego Gru eu não me canso de agradecer o senhor ter acolhido a Tira ao Prato Metálico como modalidade oficial do clube e aí pessoal do CTR não estava participando do ranking e aí eles vinham as publicações do ranking e falaram mas peraí eu tenho condição de estar nesse ranking por que que nós não estamos fazendo eu falei sim porque Diego Gru não está fazendo Diego Gru sempre foi contra tomada de tempo ele achava chato achava demorado achava desnecessário mas agora com mais um ranking com as pessoas disputando aliás já fazendo um adendo aqui vai haver um outro desafio interclube Stifon CTR Rangers viu aham seus seus presidentes já mandaram um recado um para o outro assim via mídias digitais se desafiando os dois lados já estão se preparando só falta cravar a data que vai ser em algum domingo porque domingo é o dia que esses dois clubes eles fecham né então eles vão aproveitar que estão fechados e vão abrir especificamente para o interclubes então vai ser uma edição de ida e outra edição de volta uma em cada clube muito bem muito bom show de bola pois é e aí aí o que que acontece teve já tá falando que é paga primeiro depois entra com recurso ah justo eu ia fazer o chatinho mas não deu tempo não acho justo e aí tivemos então a entrada de atiradores do CTR Rangers no ranking consolidado Celso aham muito bem eu acho que foi bem merecido porque CTR Rangers nada nada reúne bons atiradores lá sem dúvida nenhuma eu ia fazer um comentário maldoso aqui mas eu vou deixar pra lá então tá aqui tivemos tomada no dia 4 do 4 4 de abril mais conhecido como quinta-feira passada tanto na modalidade de força livre como na pistola e apenas um no revólver que foi ninguém menos que o Wayne Martins mas tá aí lá na força livre no CTR Rangers na quinta-feira em primeiro lugar Diego Grunho com 1,72 Diego Grunho então fazendo o louco seletíssimo grupo daqueles que conseguem fazer sub-2 na força livre agora o Diego Grunho não vai parar de fazer tomada de tempo tá gostando da brincadeira seguindo por Maurício Carniça de Delta CBC Delta em 22 com 2,95 Leandro Patrese para surpresa de muitos aqui porque não é visto com muita frequência atirando de arma longa com 3 segundos 0,04 muito bom o Renzo que não tem sobrenome também foi de Espingarda lá fazendo 3,40 e o Gustavo que também não tem sobrenome indo lá de 70 a 22 com 3,46 todos eles bons tempos hein Celso pô como não Diego Grunho se colocando no seleto rol do sub-2 e aí na pistola Diego Vonha marcou 1,79 o que gerou uma polêmica imensa que isso foi debatido mas isso já foi deliberado Leandro Patrese aqui ó para surpresa de muitos que não o conhecem mas para quem já conhece Leandro Patrese sabe que isso daí não é surpresa nenhuma com 2,60 Chico Oliveira que é de 2,97 Chico Oliveira que é ninguém menos que discípulo do professor Diego Vonha Raul Meloso que foi o vencedor da categoria pistola da última edição do CTR com 2,98 Wayne Martins para surpresa de muitos com 3,18 sa senhora hein seu Wayne o Rezo que não tem sobrenome XTM Elite 3,30 hã? Tiziane não não eu estou falando assim que é para a pessoa que compilar mandar as informações mandar as informações porque eu sei você sabe mas o Ricardinho não é obrigado a saber tá certo Tiago Cuda com 3,78 Maurício Carnice com 5,13 eu já vi o Carnice fazer menos tempo que isso no Gustavo que não tem sobrenome com 21,86 e aí no Revolve o Wayne Martins de Rossi 856 fazendo 3 segundos em 41 hein eu diria que estão todos parabéns parabéns belíssimas marcas dos atiradores do CTR muito bom hein tá vendo muito bom é que Diego pensar que Diego Grunho não queria fazer não é? que ele achava chato ele achava demorado ele achava ruim mas tá aí e aí a polêmica a polêmica se deu por causa dessa passagem aqui do professor Diego Von Hacker ele bateu o recorde ele é o atual detentor ele era o atual detentor do recorde ele bateu o recorde dele mesmo Celso de 2,01 foi pra 1,79 ó mas mesmo assim houve questionamento se essa passagem dele foi regular ou não mas qual é o a pretensa irregularidade que teria havido não sei eu vou passar de novo porque se você não viu você piscou você perdeu veja se você consegue identificar alguma coisa que possa ter suscitado isso mais uma vez passa mais uma mas o que que foi que ah o pessoal falou que ele estava queimando a linha pisando na marca não tô nem vendo a marca no chão é porque tá levantando essa porcaria aqui ok ele tá com tá com o dedão do pé em cima do da risca do chão exatamente só que aí o que que acontece a marca dos 7 metros ela não tá dando aqui nesta faixa porque a marca de 7 metros dá nessa faixa se o álbum tiver exatamente aqui na beirada do pneu aí esta faixa tem 7 metros aqui os suportes eles foram deslocados para trás do pneu então na verdade os 7 metros ele se daria a uma distância de um pneu para frente dessa linha aqui na verdade professor Diego está mais longe até mais longe do que 7 metros que é a distância regulamentar mas fica aí meus parabéns professor Diego que já era o atual recordista e agora ele colocou a barra mais elevada muito bom tivemos quebra de recorde também no Typhoon nesta terça-feira mais conhecida como ontem Celso o próprio detentor do recorde bateu seu próprio recorde o recordista está empurrando a barra mais para cima então o recordista está empurrando a barra mais para cima por quê? porque está todo mundo chegando junto então veja só você agora o atual recorde no revólver para 4 paratos 2 segundos e 87 ninguém menos que esta figura conhecidíssima de vocês ninguém menos que o Mauro da Malbiola também me mostra nossos aplaudios aqui pela quebra do recorde eu estou achando bonito estou achando eu estou achando bonito mesmo show de bola coisa de louco e aí tem um detalhe o professor Diego Bonhá bateu esse recorde com arma que nem dele é é verdade ele não estava com a arma dele e aí ele já deixou um recado para quem está achando que o negócio foi longe com a arma dele ele consegue até mais rápido do que esse 1 em 79 viu ó é vai achando expectativas estão sendo criadas vai achando aí aí para não desprestigiar ninguém mesmo porque Beto Barbera é o delegado seccional da região do ABCD MRP tivemos domingo também tomada de tempo lá veja só você aí não tivemos quebra de recorde mas tivemos várias celebridades como por exemplo o professor Mário Vigiani participando do Tiroprato Metálico professor Rogério Giroto também participando do Tiroprato Metálico e ele fazendo uma variação de Le Mans na tomada de tempo dele ok veja só você não é impondo próprias dificuldades para ele mesmo mas está aí então tivemos também uma tomada de tempo lá no Assalte abração para o Giroto abração para o Jaque abração para o Silvio abração para todo mundo para o Fernando abração para todo mundo lá do clube e está aí tivemos não tivemos quebra de recorde mas tivemos aqueles tempos que normalmente são consistentes na tomada de tempo da Força Livre abaixo de 5 segundos na pistola Luiz Barberini foi de 22 fez abaixo de 3 segundos estou bem e está aí estou bom muito bom eu também achei muito bom e aí por último mas não menos importante mas também é porque aconteceu ontem ontem teve tomada de tempo no Assalte então essas marcas estão fresquinhas aqui e já deu uma reviravolta cadê dá para ver agora dá olha a categoria Força Livre quantas pessoas fizeram sub 3 1 2 3 4 5 6 6 6 pessoas ok pois é aí eu crase cravei 3 segundos aqui mas a categoria também dos 3 segundos está ficando cheia assim como a categoria dos 4 segundos veja só Falbilla Espinha fazendo 4 0 2 estou bem Tori Net fazendo 4 49 fica dando moscando você e o Mauro que daqui a pouco as duas vão atropelar vocês pois é então estamos nesse aguardo a Priscila Manso também fazendo na casa de 4 4 57 vai moscando na frente das meninas vai achando é vai vendo e aqui na pistola Mauro Bergloxon fez 2 47 André Milano cravou 3 segundos Marcão Estouce também comparecendo aqui com 3 eu fazendo na casa de 3 Luiz Sérgio Martins na casa de 3 Ricardinho Rocha na casa de 3 André Milano na casa de 3 Rico Lopes na casa de 3 e eu também de TX fazendo na casa de 3 Cacete hein o negócio não está fácil não hein vai achando e Mauro Bergloxon fazendo 2 87 você não sabe ele passou duas vezes duas vezes ele fez duas passagens as duas passagens ele conseguiu cravar exatamente 2 e 87 nas duas passagens ou seja ele está consistente demais que beleza aí eu fiz uma passagem abaixo de 4 só de estar na frente do Tiozão do Ricardinho do Daniel Lucena do Rodrigo do Vinicius do Paulo Garrotti do Andrés do André Milano do Rosino do Eduardo do Daniel eu já estou satisfeito meu negócio agora é pegar o mal ganhar tudo né se trata de quem ficou atrás de você né exatamente tá certo então tá aí palmas a todos parabéns a todos que bateram recordes dois segundos que é rápido e parabéns para o Diego Gruio de agora aceitar a tomada de tempo como sendo uma modalidade válida tirar o prato metálico mesmo porque para quem não sabe nós estamos concorrendo com essas provas ao campeonato brasileiro de contra-relógio de tirar o prato metálico ou seja você é atestado com o nível nacional de participação de provas então se você tem essa intenção tem essa vontade de fazer uma prova onde você vai se divertir e não vai fazer somente por obrigação eu recomendo participe aí o Daniel Alves quer saber quem ralou quem no desafio Beretim ah é o Beto Barbera e o Ricardinho Rocha fizeram o desafio de 635 eu não lembro Daniel eu não lembro tem que contar com a memória dos dois que estão presentes aqui né e aí ele está pedindo para falar da P38 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 foi mencionada na resenha passada e aí no próprio chat vocês se lembram vocês que estavam no chat vocês irão se lembrar que foi prometido né uma P38 na edição de tiro ao prato metálico do domingo lá no o assalte está lembrado disso Celso? eu estou lembrado disso pois é aí compareceu uma P38 no tiro ao prato metálico veja só você então atendendo a pedidos está aqui ó P38 no tiro ao prato metálico eita eita pronto valeu P38 no tiro ao prato metálico oferecimento de ninguém menos que do domingo eita valeu valeu P38 no tiro ao prato metálico oferecimento de ninguém menos que do domingo valeu 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 tá então muito obrigado seu Beto Barbera por levar esta arma tão icônica tão histórica tão desejada até no tiro ao prato metálico ela funciona bem tá vendo só e aí Beto Barbera informando viu Daniel quem levou foi Ricardinho chupa Barbera acontece não é é é é aqui ó o Ricardinho fala duelo histórico de calibre de matar rato ué essa é a mágica do TPM não é qualquer coisa pode brincar qualquer coisa vale conta o Beto Barbera explicando que ele perdeu porque ele não ouviu o Super dando comando de fogo lavar e lavar a orelha também faz parte viu carregar a munição direita limpar a arma lavar os ouvidos as orelhas faz parte viu tá hashtag fica a dica viu Pablo Sniper gostou da P38 e aí tava dizendo que falta o Celso levar a High Power em 30 Luger essa arma já me pertence mais a muitos anos Cristiano Rossi chegou por aqui ele também que é o atual campeão da categoria Força Livre lá do CTR obrigado Cris pela presença eu falei lá do Farofa Farofa tá aqui também oferecimento aparelhos auditivos Farofa fez uns comentários antes aqui também né doutor Vagmar sempre com a gente também dando boa noite amigos do Tiro muito obrigado Pablo ficou surpreso com o desempenho das G3 Toro na tomada de tempo do Tiro a Prato Metálico é o Pablo já tá essa altura do campeonato na hora de você aprender aquela máxima que faz a diferença não é a flecha mas é o índio aí né Tchera está reparando o seguinte meus amigos Pablo e Jarada sabem muito e conhecem pouco Celso não é fácil tua tarefa Ves que passo eu por aqui vocês me ligam muito bom Fernando Oliveira chegando aqui com a gente dando boa noite senhoras muito obrigado tá aí vamos para então aproximar uma designação 39 Celso porque o pessoal já tá ficando ansioso a próxima a próxima 39 ela como que eu posso dizer isso ela é o ela é a tentativa de adaptação de um modelo de um paradigma de arma de fogo para um conceito que estava começando a a se propagar entre os usuários mas que acabou sendo o fim efetivamente desse conceito para um tipo de arma descrição meio ruim daquilo que eu vou falar mas é a ZIG P239 porque a conversão de um conceito a tentativa de adaptação de um conceito para um tipo novo de arma a ZIG P220 a série P220 da ZIG ela era uma uma série de pistolas full size militares havia sido feita uma versão compacta delas na na forma da P228 e posteriormente da P229 e tentou-se criar uma arma para atender o segmento das subcompactas e foi nisso que foi criada a ZIG P239 ela tem o mesmo mecanismo os mesmos tipos de controle ela é realmente a versão subcompacta da série 220 ela foi lançada em 96 para calçar os calibres 9 40 e 357 ZIG num envelope compacto subcompacto na realidade e monofilar a versão 9mm tinha capacidade de 8 tiros e a 40 e a 357 ZIG tinham 7 tiros de capacidade só que vamos lembrar derivada que era da série 220 ela tinha chassi de alumínio e o ferrolho dela nem era de chapa estampada dobrada da 220 da 220 da 226 e 25 ele era o chassi de aço inox usinado da P229 que por si só ele é mais pesado então você tinha uma pistola com cano de 3 polegadas e meia 7 ou 8 tiros de capacidade a depender do calibre mas que pesava vazia quase 800 gramas isso numa época em que já se estava concorrendo com armas de polímero de tamanho parecido só que com pelo menos o dobro de capacidade ou quase o dobro de capacidade e não mais que 2 terços do peso só que carregadas aí a coisa começa a ficar no mínimo indefensável do ponto de vista de produto porque pensando objetivamente no tema subcompacto é arma de porte porte velado porte ultra velado vamos chamar assim peso e capacidade começam a fazer diferenças cada vez maiores no processo decisório porque você pegar uma arma que vazia pesa mais do que uma concorrente dela carregada com quase o dobro de capacidade começa a ficar absolutamente injustificável e foi basicamente o que aconteceu com a P239 ainda assim ela durou bastante tempo no mercado muito possivelmente por causa da legião de fãs que a plataforma Zig tem no mercado até hoje mas esse apreço pela marca pelo conceito etc só vai até um determinado ponto o consumidor está pagando bem mais caro por uma arma que pesa muito mais e que tem muito menos capacidade portanto tirando até a questão preço ela é uma arma menos adequada para a função que se destina aí realmente não tem como justificar tanto não tinha que o mercado começou a absorver cada vez menos dessas armas e a Zig manteve essa arma viva por pura teimosia até 2018 quando ela oficialmente saiu do catálogo então assim ela foi lançada com uma certa fanfarra mas não muita porque já se sabia que ela estava concorrendo em em condições desiguais com com as armas que estavam predominando no segmento mas foi um um stop gap que a Zig conseguiu fazer para tentar se manter relevante num segmento tentar se colocar como relevante num segmento em que ela realmente não tinha como concorrer dadas as condições desfavoráveis todas ela ter durado o que durou de 96 a 2018 foram 18 anos não foi mal mas acabou essa é mais uma vítima das armas de polímero puta novidade mas dinamicamente ela é uma arma bacana de atirar ela tem as boas características de manuseia da série 220 da Zig só que pequenininha e magra essa que é a parte engraçada dela ela tem a ela tem a pega da da P225 só que com com empunhadura mais curta é um conjunto bem interessante e ela recua meio forte na mão apesar de ser pesada justamente por causa do do cabo magro e curto ela fica meio meio estranha ela tem uma dinâmica que remete a officer exatamente ela recua esquisito que nem a officer mas é puta mas é boa atira bem é uma Zig né série é uma série 220 da Zig então quanto a isso não tem muito o que dizer mas ficou pelo caminho né eu acho que o que matou ela foi o timing também né então mas é que a Zig não tinha muita opção né eles saíam da 228 229 para 232 não tinha nada no meio do caminho em termos de tamanho físico eles tiveram que sim ou sim criar alguma coisa e criaram essa era a única plataforma que eles tinham de arma que aceitaria 9 milímetros podia ter feito ela bifilar por exemplo até concordo que poderiam ter mas aí você já está falando de uma arma que é passada os 800 gramas ela não ia ser significativamente mais leve ou menor fisicamente do que a P228 29 mas aí aquela história da galera que fica namorando catálogo tá bom é que assim se eles lançassem essa arma bifilar ela ia ser a situação de assumindo a 229 como full size ela ia ser a commander da 229 e a 229 compacta que é ela já pesa uma âncora de barco então para fazer sentido em termos de tamanho peso fazer bifilar era a única solução que eles tinham menos mal que eles já tinham carregador monofilar que funcionava então foi relativamente indolor fazer a arma mas é aquelas coisas né lamenta-se a perda desse modelo da ZIG porque afinal é uma 220 da ZIG mas como produto mesmo é muito nítido é só olhar para ele que não fazia muito sentido se parar para pensar realmente na coisa essa arma concorreria diretamente com a HKP7 se ela existisse ainda nessa época nossa senhora estou pensando nisso que você falou a 239 tem meia polegada menos de cana do que tinha a P7 e a mesma capacidade 8 tiros em 9 milímetros e as duas pesam grossamente a mesma coisa a P7 é um pouquinho mais pesada que a de inteira de aço mas em termos de tamanho elas seriam muito parecidas tamanho e intenção mas é aquela história uma subcompacta que pesa isso que pesa essa arma realmente faz sentido aí você tem que perguntar para aquela legião de fãs que não são poucos adeptos em Bel Xodó ah sim até concordo mas vamos dizer que como mercado a posição do mercado e a posição da empresa diante do que o mercado disse a ela os dois concordaram que essa arma já não fazia mais sentido mas não deixa de ser uma arma muito interessante e pior essa arma chegou a ser adotada por algumas poucas agências do governo americano americano imigração não o border patrol mas a imigração mesmo la migra eles adotaram em calibre 40 e o a divisão investigativa criminal da marinha adotou essa arma para substituir as M11 deles que estavam sendo recolhidas por desgaste ou por não ser mais viável reparar e voltar para a linha trocaram pela 239 mas assim foi em quantidades absolutamente mínimas tá aí mas apesar de todos esses pesares ela durou praticamente 20 anos na linha mas é Daniel Alves dizendo que a 239 poderia competir com a Walter P5 Compact exatamente Daniel que é um grande partidário de Zig Zawa é se parar para pensar a P5 ela era concorrente direta da P7 eu mencionei a a P7 aqui mas porque não tinha uma versão curta de cano curto da P7 em 9mm mas concorreria realmente com a P5 Compact Claessos está dizendo que a P239 tem um grande charme com a pistola ah inegável inegável Matheus está dizendo que achou a P239 simpaticosa mas não teria e o Jason está dizendo que é o seguinte se faltar munição é só acertar na cabeça a 239 errado não está ela é densa eu tenho uma restrição apenas com essas armas da ZigZone o preço são boas armas não são armas excelentes elas são muito boas mas eu tenho cá comigo que elas custam muito mais do que elas deveriam custar é eu não tenho como discordar de você porque eu só falo a verdade né nem sempre você percebe a verdade corretamente mas tudo bem a intenção está lá mas de fato especialmente a série P220 tirando a 229 e a 239 elas elas foram feitas com as soluções de engenharia que foram usadas justamente para reduzir custo e tempo de produção fazer de chapa estampada dobrada o ferrulho delas não era uma uma opção que foi adotada por o charme de fazer isso desse jeito era para ser mais barato mesmo era para custar menos de produzir e ser mais rápido ela custa uma HK mas ela não é uma HK você percebe isso pegando na mão já tudo bem mas aqui a marca ZIG tem um cachê todo pessoal dela tem é igual carro japonês é igual carro da Toyota você acha que Toyota vale o que eles pedem mas mesmo assim vende a da pau eu não acho que vale mas né aí eu passo o Kerk Carmo perguntando aqui para mim qual seria uma pistola excelente melhor que ZIGZAL infelizmente HK cara HK infelizmente tem que dar o braço a torcer qualquer merda que os caras fazem os negócios é muito acima da média né aquela bosta aquela VP9 pois é né mas isso tem muito a ver com o fato dos caras conseguirem cobrar o olho da cara com as bostas que eles fazem né porque você tem margem para consertar alguma coisa que der errado aí no final acaba dando certo então o próprio nome ele já leva né já cria esse mecanismo de segurança vamos dizer assim que se você pega por exemplo essas armas de combate não tem muito espaço para você errar se você errar no projeto cara você matou o seu produto né agora essas armas que são caras que são armas de nome que os caras tem uma puta margem a fábrica tem uma puta margem em cima dela dá para errar dá pau mas acaba não acontecendo justamente por isso né e outra que eles pararam de de recorrer a soluções de engenharia muito mirabolantes né usar o trancamento pro rolete blowback retardado a gás acabou retardo padrão browning e vida mas é mas é que aquela história né que é exatamente aquilo que te deixa triste na linha da HK você que sabidamente é um grande adepto fanático fanboy use todos adjetivos para ligar o céu a sua marca mas não tem espaço para esse tipo de recurso em uma pistola hoje que queira vender no mercado né não pois é eu admito isso livremente mas admito também livremente que foi a partir da P8 que meu interesse vamos chamar meu interesse mecânico pelas HK caso acabou né não mas porque não tinha nenhum grande diferencial né justamente mas eu vejo assim eu acho que a HK chegou no auge com a P7 assim depois da P7 não tem mais da onde você progredir em cima daquilo mas o questionamento que eu faço é até que ponto você precisa de um mecanismo vamos dizer sofisticado daquela maneira numa pistola semi-automática cara de cobre não mas aí aquela coisa foi a foi a a maneira out of the box que eles encontraram pra atender o requerimento do do Bundespolizei né tinha lá um tender que eles estavam concorrendo e que especificava algumas coisas a solução óbvia foi a que a Ziga adotou sisteminha convencional tudo lindo tudo maravilha e funciona lindamente a HK fez diferente e funcionou igualmente bem só que custando os tubos né mas que é uma solução mecânica elegantérrima isso é né inegável eu eu considero mesmo porque eu considero quem sou eu pra considerar alguma coisa mas a HKP7 é o epítome da desenvolvimento tecnológico que você pode colocar dentro de uma pistola automática ah sim tanto é que eu diria até mais você tem que aprender a atirar de HKP7 ah ela é uma arma que requer treinamento e condicionamento específico né exatamente você pega um cara muito habituado com pistola vai pegar uma P7 que nunca viu na vida é mais ou menos um cara que atira de espingardo e vai pegar uma Frank Spass pela primeira vez na vida é tudo diferente né e nem tudo faz sentido a ponto de não é intuitivo e é tudo diferente a ponto de você não conseguir operar a arma é a HKP7 começa com aquele grip de função múltipla que já é ruim de você segurar aquilo não é o maior tipo de força que você está acostumado a fazer para você segurar qualquer arma e aquilo tem múltiplas funções sim é mas HKP7 é uma experiência de vida se você gosta de arma essa é uma arma que você tem que no mínimo manusear ela antes de morrer ela realmente é única mesmo ela é bem única tem duas armas que eu acho que elas são absurdamente únicas em termos de funcionamento é Luger e HKP7 não existe nada igual a elas é no fim é verdade e aí o Daniel que é um grande fã de HK também dizendo que só a HK VP70 não é acima da média pior gatilho do mundo eu concordo parcialmente com isso hein Daniel porque a VP70 ela era acima da média para o propósito a qual ela foi concebida que era para ser uma arma barata de fácil acesso só que de barata não teve nada nunca então era mais cara entre as armas baratas mas ela tinha as razões de ser do jeito que ela é não estou dizendo que é bom muito pelo contrário mas se você entender a filosofia por trás da VP70 você vai começar a achar que ela é legal até é já que foi mencionado isso a VP70 ela tem aquele gatilho pesadíssimo é a única palavra que dá para usar para descrever ele é pesadíssimo mesmo eu acho que até hoje eu não encontrei uma balança um dinamômetro desses de gatilho que conseguisse ler o gatilho de uma VP70 que eles acabam todos em eu acho que 15 libras mas independente o gatilho da VP tem aquele peso todo porque aquela arma foi originalmente concebida para ser usada com uma coronha encaixada nela e ela é uma pistola striker fired ação dupla apenas e ela era para ser uma arma militar ou distribuída em situação de conflito militar portanto ela tinha que funcionar com munição de metralhadora então tinha que ter uma mola de striker pesada mas como você tem que apoiar aquilo teoricamente no ombro para usar o gatilho já não faz tanta diferença quanto faz quando você está com ela só na mão então tem isso mas realmente o gatilho dela é curso cumprido é pesado e arenoso e o e a e a liberação da armadilha é meio indefinida nunca realmente dá para saber quando quando o negócio vai disparar então eu concordo o gatilho é péssimo mas ele faz sentido no contexto do que era aquela arma não tem trava a VP70 original que era full auto não tinha trava mesmo aí quando criaram a versão Z que é a versão civil aí eles puseram uma trava que nem despingada um botão que corre de um lado para o outro assim para travar ou destravar mas de fato ela foi concebida para não ter trava justamente porque o peso do gatilho era entendido como precaução suficiente para evitar que fosse feito um disparo involuntário com a arma praticamente uma trava aquele gatilho é efetivamente ele funciona como uma trava ali você só atira se realmente quiser e fizer força para isso aí o Matheus dizendo que é o pior gatilho do mundo mas a capacidade para a época era excelente e ainda tinha a coroninha que dava um charme e ainda rajada na época ela só tinha um concorrente de capacidade que era a GB da Steyer que era 18 tiros também aí o Matheus dizendo que VP70 é o Neandertal das pistolas de hoje de prástico exatamente foi ela que aconteceu muito do conceito da VP70 ele pensa que Glock mais kit Rony mais kit rajada é uma sucessora espiritual Matheus está entrando na sua dessa de sucessora espiritual mas é bem por aí aí o Vini está reparando na cor do meu cavanhaque que está com cor de pelo de marmota seu vídeo está com filtro eu não sei pelo de marmota pois é bonita essa marmota que o Vini conhece cuidado para não tomar um tiro de dois dois três aí Pablo Sniper quer uma Luger no TPM Barbera já levou uma Luger no TPM aí ele está aqui perturbando as ideias gatilho da VP é o que você esperava dele atende-se ao que você queria Beto Barbera você fica na sua aí leva a Luger lá para atender o de ver uma tirou a prata metade é melhor jeito de medir o peso do gatilho com uma balança de pesca segundo o Mateus da VP70 é ok é uma ideia errado não está muito bom antes de ir para a próxima arma de designação 39 39 esqueci de apresentar o ranking consolidado então como que ficou então para a alegria de muito desespero de outros os recordistas continuam os mesmos somente mudou os tempos mas está todo mundo começando a se aglomerar na porção superior do ranking então o atual recorde do revólver é de Mauro Bergok com 287 usando um revólver com red e dot da pistola Diego Von Ha com outra pistola com red e dot e na força livre Eduardo Zeidã permanece o recordista da categoria e as marcas de abril já baixaram muito por conta dos recordes quebrados pelo Mauro e pelo Diego Von Ha abril já deu uma pela de uma baixada nos tempos e correndo por fora ninguém menos que Diego grunho aqui ó é por enquanto porque o mês não acabou então atualizado até dia 10 de abril o melhor tempo do mês na força livre é dele Diego grunho muito bem e aí Beto Barbera ele já levou a Luger para dar tiro em prato então para satisfazer o desejo do Pablo tá aqui ó pode ir tomou um estilhaço ali estilhaço na perna que coisa olha a cara olha a cara do Beto Barbera você que não conhece ele aqui ó já tá conhecendo a cara de dor dele brincadeira muito bem muito bom próxima arma de designação 39 mesmo porque faltam duas e tem uma aqui que ainda vai dar um pano para manga em céus e nós já estamos com 2 horas e 42 você fala para a Dedéu né por isso que nós ficamos 3 horas falando aqui toda semana vou tentar me controlar melhor no tempo se bem que essa próxima é rápida é só de novo para não dizer que não falamos de flores é a Glock 39 que falando de subcompactas é a versão subcompacta da Glock no calibre 45 gap EILA a G39 monofilar capacidade básica dela é 6 tiros é isso? 6 tiros ela é uma atualização do conceito que foi lançada pela Detonics Combat Master uma ultra compacta 45 e that's it ela foi lançada praticamente junto com a G37 então deve ter sido ali no começo dos anos 2000 na pior das hipóteses e está aí assim como a 38 e a própria 37 da qual ela deriva ainda existe na linha porque eu tenho certeza que a Glock não vai deixar morrer essa pistola só por causa do nome do calibre que ela leva porque eu acho que se bobear só a Glock oferece hoje armas em 45 gap eu não consigo lembrar de mais ninguém então é uma Glock de fogo central então muito não tem para dizer chassi de polímero ferrolho de aço funciona lindamente acerta o suficiente e é nesse calibre estranho da Glock já falamos dela desde a edição de número 137 sim quando a gente falou da da 45 gap original tem um pernilongo me perseguindo aqui cadê a raquetinha morreu vou ter que providenciar a substituta da raquetinha essa semana a Alinete falou a mesma coisa aquela raquetinha para levar para a firma tá certo eu estou preocupado cara eu com esses sintomas de dengue aqui você acha é passa repelente aí mas a zigzawa ela largou mão também no calibre dela acho que nem ela faz mais arma original 357 zig não faz mais eu acho que não não tem mais 229 na linha 229 tem eu só não sei se eles entregam 357 zig eu acho que eles só fazem 9 é não eu acho engraçado né porque a croc faz né pois é aliás se pensar bem na coisa a glock nunca deixou de produzir nenhum modelo né nem a 18 eles não pararam de fazer é é verdade eles adicionam modelo mas tirar modelo eu não me lembro de nenhum eu acho que eles não tem necessidade de tirar modelo da linha né ah bom que uma vez que está desenvolvido né o chassi tem vai de fogo central tem três chassi diferentes grossamente fora os monofilares né tem a mola com a carga certa tem o cano lá e o ferrolho do o corte do ferrolho do tamanho certo faz uma baterada de vez em quando e deixa o básico da arma eles já fazem sim o setup já existe sim então na hora que precisar fazer um lote de algum modelo mais específico esquisito pra atender alguma encomenda mais urgente essa é a grande vantagem de só ter um produto na linha e sempre foi o mesmo né então o céu você está deixando a gente com uma fama ruim porque o Marcelo Sabato está dizendo agora começou a resenha o zoinho dos livros do doutor vai animar também dizendo a hora da glock constante o Pablo não gostou da G39 Xalafeia com o Batendo a Mãe Mateuzinho também no God Croc tudo nessa arma é triste Paulo Garruti está querendo premiação vai ter premiação aliás Paulo Garruti é um dos idealizadores da premiação do Contra Relógio em breve nós vamos apresentar ao mundo aí o Farofa perguntando se é sintoma de dengue ou efeito colateral do baião eu já cheguei ruim no baião o Farofa e tal estou desde segunda-feira ruim mas eu acho que é do remédio vou descobrir amanhã porque eu vou parar de tomar remédio mas muito bom depois do Celso difamar as nossas pessoas eu só trago verdade antes da gente ir para a próxima e derradeira arma da figurinha Matheus está dizendo o seguinte sabe o que seria interessante agora que fazendo a R15 barra 10 com o lower de prástico já teve essa essa especulação né como o tio Eugênio Rocha pensou aí o Pablo está perguntando se conta para o ranking se ele fizer uma passagem filmada conta mas aguarde que nós vamos fazer o primeiro curso encontro barra curso de supervisores de pista tira-prato metálico entre outras coisas o senhor estará habilitado a arbitrar essas provas de contra-relógio mas eu confio em você Paulo pode fazer sim né aí o Daniel está aguardando pela camiseta simplesmente perfeito e doutor Lagimar dizendo que croque é vida tá vendo Celso culpa toda sua eu não bastasse o Danilo agora você tem que puxar esse reboque aí tá bom vamos lá próxima arma de designação 39 a próxima de designação 39 é uma arma única em alguns aspectos ela tem a distinção de ter sido a primeira double action single action feita nos Estados Unidos no calibre 9mm isso já na década de 1950 é Smith Wesson modelo 39 A Smith 39 ela surgiu em 54 muito como uma uma resposta preemptiva a uma intenção que o governo americano já tinha expressado de substituir a 1911 e a conversa de bastidores que estava saindo era que a pistola teria que ser uma 9mm e que idealmente ela seria ação dupla tal qual a Walter P38 era a referência que se usava e até esse ponto da história a Smith & Wesson fazia pistolas semiautomáticas ela havia feito já pistolas semiautomáticas de fogo central mas ela nunca tinha feito uma pistola de fogo central vamos chamar de full size então eles resolveram investir tempo e recurso no projeto de uma arma dessas com vistas esse tender que supostamente seria feito esse tender acabou por não ocorrer mas o resultado desse esforço da empresa foi a primeira pistola 9mm deles que é a Smith 39 essa arma fim dos anos 50 não fim dos anos 50 era meados para fim dos anos 50 ela foi comprada em pequena quantidade pela pela acho que foi pela marinha americana e essa era a versão 39 sem traço que na designação de Smith Watson toda vez que tem uma modificação de engenharia no projeto original o modelo recebe um sufixo numérico realmente é um traço e um número e essa pistola que foi vendida para o eu acho que era marinha foi vendida assim foi algumas poucas centenas de unidades talvez 900 armas ela era a versão original que era chassi de aço mas quando essa venda efetivamente foi concretizada a versão que era oferecida para mercado dessa arma já era traço 1 que era chassi de alumínio mas enfim era uma pistola DASA convencional com decóquer e trava então o decóquer ele podia ser acionado e deixado na posição acionada então ele funcionava como uma trava ela ainda adotava algumas soluções meio parecidas com a 1911 ela tinha bucha de cano removível então ela era usada para desmontagem de primeiro escalão dessa arma e ela teve a distinção também de ter sido a primeira pistola semiautomática adotada oficialmente por uma força policial americana para toda sua tropa foi a polícia do estado de Illinois no comecinho da década de 60 então foi essa pistola que iniciou a mudança a migração do mercado policial americano do revólver para pistola semi-alto foi o início tímido modesto mas que ocorreu aí a vista da bucha de cano meio padrão coat o browning da Smith39 o cano que tem um só lug de trancamento que nem na P35 e ela não tem nunca teve link então ela usava um sistema inspirado da P35 que usa planos inclinados para fazer o cano deslocar quando destrava do ferrole nesse formato original dela ela durou praticamente 30 anos foi de 54 até 83 82 nessa época em 82 ou 3 ela foi retirada de catálogo e no lugar dela foi introduzida a versão de segunda geração dela que era a 439 eram modificações de engenharia mas teve algumas mudanças de construção da própria arma uma delas e talvez a principal tenha sido a bucha foi extinta a bucha removível eles continuavam usando uma bucha só que essa bucha ao invés de ser removível ela era prensada quente-frio no ferrole e o cano deixou de ser completamente cilíndrico para ter uma ponta esculpida justamente para ter a interface de encaixe com essa bucha nova mas voltando para a 39 original ela existia nas versões niquelada e oxidada e a versão com chassi de aço ela teve além da extinção de ter sido vendida em alguma quantidade para a força armada americana foi a partir do chassi dela que foi desenvolvida uma pistola que ficou absurdamente famosa mundo afora que é a smith modelo 52 da qual a gente vai falar em algumas semanas mas quem atirador um pouco mais velho certamente já ouviu falar ou já viu uma dessas em ação é uma pistola de competição de bullseye calibre 38 feita a partir fundamentalmente do modelo 39 de smith essa família esse modelo 39 ele lembre ele tinha capacidade de 8 tiros de ASA com decóper cano de 4 polegadas portanto ela era basicamente o padrão europeu de arma de serviço barra de arma de polícia isso tudo na década de 50 até nessa época as pistolas europeias ou vamos dizer as alemãs que tinham esse tipo de construção eram todas as pistolas militares e depois foi se transformando esse tipo de medida e de capacidade num padrão geral de uso também para a polícia vocês olharem o lembrarem dos specs da pistola do Bundeswehr são todas pistolas com 4 polegadas de cano 8 tiros de capacidade fundamentalmente todas são dupla dupla simples ou coisas equivalentes ou parecidas então essa foi a primeira iniciativa da Smith & Wesson no que virou muito lucrativo o mercado das pistolas 9mm DASA foi o começo foi a primeira geração delas a segunda geração surgiu para dar conta de alguns problemas que eram percebidos não só pelo público que comprava essas armas mas pela própria Smith & Wesson muita gente atribui a essas armas de primeira geração falta de confiabilidade o que não é realmente verdade o problema das armas era falta de precisão e isso era meio que internamente a Smith & Wesson atribuído ao sistema de de bucha do cano tanto que na segunda geração a bucha foi eliminada como primeira providência e a precisão delas de fato melhorou e melhorou assim nitidamente a confiabilidade ruim dizem observadores do mercado que tinha muito mais a ver com a munição que estava disponível nos Estados Unidos do que as armas realmente e também tinha o tema do não vou chamar de pouco caso mas da falta de maior atenção à construção dos carregadores dessas armas que carregador é absolutamente crítico então a partir também da segunda geração os carregadores começaram a vir um pouquinho diferentes não tanto em dimensão nem lá do gênero mas em termos de qualidade de construção e aí uma 39 niquelada essa tem cara de ser uma traço dois pelo que dá a impressão que está escrito isso no ferroir no chassi é isso? exatamente é eu acho que ela teve eu estou para dizer que ela teve três atualizações de engenharia teve não pelo menos duas uma traço uma traço dois e eu acho que chegou a ter uma traço três também antes dela ser descontinuada mas assim dá para ver que mesmo sendo um conceito não necessariamente alatável ao mercado americano essa arma vendeu bem ficou praticamente 30 anos no mercado não foi à toa isso na sua iteração original porque ela ficou no mercado efetivamente até anos 2000 então beirando isso há 50 anos então uma arma no mínimo icônica mas em termos de contexto principalmente de contexto norte-americano ela é significativa bem significativa algo mais acho que não só ressaltar essa questão da da fama que ficou muito forte da modelo 39 que é da pauta de precisão dela sim e na verdade assim tem uns fatores que eles atribuíam a questão da bucha de cano alá 1911 mas é porque a execução da Smith & Wesson por alguma razão naquela época não era lá grandes coisas tanto é que até hoje vários autores apontam a qualidade da usinagem da arma como essa daqui por exemplo que várias armas elas eram vendidas desse jeito mesmo completamente abaixo do padrão do que você esperaria numa Smith & Wesson coisa que eles tiveram o cuidado de terem melhorado isso ao longo do tempo e por sorte ou sei lá do que você quer chamar isso daí mas eles tiveram a chance de fato de melhorar essa arma ao longo do tempo então não só as correções de geração que são típicas da Smith & Wesson dado por esse traço depois do número do modelo mas os próprios modelos subsequentes a segunda e terceira geração principalmente da pistola conquistaram o espaço merecido por um negócio que você espera de uma arma com um S1W estampada nela né ah bom é e problemas de qualidade construtiva a parte né a Smith 39 ela indiretamente ela foi a a precursora do que hoje são as pistolas subcompactas de calibre de serviço porque a gente já comentou algumas vezes aqui que você pegar uma arma full size e fazer dela uma compacta uma subcompacta não é tarefa simples e por exemplo a Colt demorou entre mercado começar a indicar que seria interessante fazer e eles de fato fazerem e de fato fazerem certo e lançarem demorou mais de 20 anos para lançarem a Commander mas a Smith 39 ela tem a distinção de ter sido a plataforma que foi usada por customizadores de armas ou seja armeiros mas armeiro com A maiúsculo não trocador de peça para fazerem conversões dessa arma em pistolas subcompactas talvez as duas mais famosas sejam a ASP e a Devil que pegavam que eram duas empresas separadas as duas faziam a mesma coisa de formas um pouco diferentes essa ASP então eles pegavam eles encurtavam o chassi eles encurtavam cano e ferrolho faziam um carregador novo para ela e aí nesse caso instalavam cabos diferentes esculpiam guarda-mato punham uma mira completamente diferente em cima da arma mas era uma ferramenta para quem queria ou precisava de uma pistola semiautomática de tamanho reduzido que pudesse ser usada oculta e que principalmente não denunciasse o usuário como sendo policial essas eram basicamente as diretrizes e foi a muito custo de de hora de trabalho desenvolvimento e ajuste do das modificações que eram feitas que essas armas tanto a ASP quanto a Devil funcionaram e elas provaram para a própria Smith & Wesson que o conceito era viável e factível demorou no caso da Smith foram mais de 30 anos mas a versão compacta da Smith foi lançada na segunda geração era o modelo 469 e o 439 também eu acho o 639 alguma coisa desse tipo de número mas a Smith lançou uma versão compacta das armas deles baseadas baseadas nessas armas que eram convertidas por armeiros então essa é uma outra distinção que a que a Smith 39 carrega de ter sido a arma a inaugurar o conceito porque a versão das Smith & Wesson de linha foi a primeira desse segmento que foi feita nos Estados Unidos então uma arma com muitas distinções que eu toda vez que vejo uma me emociono as lágrimas até hoje o negócio que eu acho engraçado que aí dá asas e margem para diversas interpretações é o fato da modelo 52 ser baseada na 39 e ser um ícone de precisão coisa que a 39 ficou devendo pois é mas é que aí era aquela história a 39 ela fundamentalmente foi desenhada para ser uma arma militar e a 52 ela foi especificada como sendo uma arma de bullseye nível A então ela só pegar o básico a bucha do cano que levou a culpa de muito da culpa da falta de precisão da série 39 mais mid 52 ela era um negócio puta ela tinha ela era semi-ruscada no cano tinha até um de tento ali para você poder virar ela para poder tirar era cheia dos guerrigueres ela realmente foi feita para um propósito específico e ali não se economizou dinheiro nem recurso de engenharia para fazer com que ela funcionasse como se precisava tanto que custava caro desde sempre aí a a bucha de cano da Smith 52 é a bichinha apesar de não ter sido não ter nascido perfeita com outras armas no mercado mas ela tinha um grande potencial né não era uma era uma base muito sólida para desenvolvimento tanto que três gerações e puta n interações dentro de cada uma dessas gerações você pega uma desmontada você consegue ver a mesma arma nas outras gerações todas tem mudanças ali mas são pontuais nada que altere realmente o projeto original da arma é mais uma que foi feita direito na primeira vez mais ou menos né é dentro do possível né são armas muito boas Smith modelo 39 um marco um ícone uma referência não só para a indústria de armas não só para o seu fabricante mas para a história recente das armas de fogo né ele se lembra de quando lançou Smith Wesson modelo 39 bons tempos aquele muito bom seu Pedro Marcelo Sabá relatando que existe alguma 52 lá por lá incríveis Daniel Alves lembrando que a traço 2 mudou o extrator ok Paulo Garruti teve o prazer de atirar com uma modelo 52 provavelmente porque é calibre 38 Mateuzinho acha realmente bacanosa mas a relação calibre capacidade que é triste Mateuzinho ainda tá nessa da alta capacidade já gosta da 40 06 e da 10 06 você tem mão para tirar com uma 40 06 uma 10 06 eu? não Mateus ah é a 10 06 é grandota né porra é grande pra cacete eu tenho dificuldade de segurar essa arma mas a minha mão seja lá das coisas mais grandes do mundo mas pra mim vai bem porque você tem mão grande né eu acho que o cabo dela a empunhadura da da 45 06 da 10 06 eu acho elas meio magras até pra mim elas são magras e compridas é o pior tipo de empunhadura que pode ter mas vai melhor que a da Couto na minha mão então Daniel Alves dizendo que a SP era um charme muito bom Marcelo Sabato dizendo que teve um modelo em ponto 40 adotada pela SWAT americana as últimas eram bem melhores acabadas é a se era modelo em 40 era 40 06 né a 40 06 puta das pistolas 40 que tinha ali concorrendo com ela na época no mercado ela era uma das top 3 do mercado e aguentava um pau que poucas outras aguentavam tanto é que a CHP as duas ah uma era a Glock e depois a outra era a P229 né aí né fica com fama e você vai falar que a culpa não é sua né hashtag trago verdades pô o que eu posso fazer esconda as verdades né estamos aqui para expô-las todas o Matheus gosta das versões compactas já o Clayuso eu acho que além do puta trabalho de usinagem ficava esquisita essas versões cortadas Daniel Alves lembrando que tem um livro do 007 que ele trocou a PPK por uma SP foi num dos livros do Richard Gardner né John Gardner Ed Prantay indo embora obrigado pela audiência pela presença boa noite um abração para testar estamos aí é só colar em São Paulo cola aqui que nós vamos ver medir o tamanho da sua mão mão dele na bereta PX que conta crônio de croque com cabo fino fio a 10.06 a 40.06 nem tanto mas a 10.06 o cabo é ruim igual a 45.06 o cabo é ruim de segurada não é para qualquer um não é ele é um cabo meio específico realmente para mim vai lindamente muito bom está perguntando a PTC o que tem a PTC Matheus também é ruim ultrapassado é muito bom Smith & Wesson modelo 39 arma histórica merecedora de todos esses créditos pelas razões expostas pelo Celso acho que eu não tenho mais nada a acrescentar em cima dessa arma a não ser dizer que ela progrediu para ser na minha concepção uma das melhores pistolas automáticas já criada na face dessa terra nessa geração porque depois das Smith & Wesson terceira geração é difícil você falar que apareceu alguma coisa realmente muito melhor que elas é mesmo porque elas foram o fim de um conceito depois delas o conceito simplesmente morreu morreu e virou deu lugar para o que a gente conhece hoje das armas de prástico as strikers de prástico pois é você está lamentando essa troca ou não ou não mais é o que é tem que aceitar não tem o que fazer mas é uma solução que eu aceito aceito ponto mas ainda não virou minha preferência é que eu sou velho então ainda não me acostumei plenamente com algumas coisas mas é mesmo eu consigo ver algumas vantagens assim absolutamente tangíveis no conceito de arma de chassi de plástico o primeiro maior deles é o peso deu é só pensar o seguinte uma Glock 17 chega até a tampa de munição pesa menos do que uma P228 uma P229 vazia sem carregador sem carregador não sei se sem carregador mas vazia isso já quer dizer muita coisa então só aí já já é um grande passo dado mas é aquela coisa eu ainda eu ainda não me acostumei acostumar acostumar mesmo de uso com arma de plástico a ponto de de ter com elas a mesma familiaridade que eu tenho com arma de chassi de metal mas é questão de tempo né cedo ou tarde vai acabar acontecendo quanto mais cedo melhor quanto mais tarde melhor ah vai acontecer quando acontecer né tá bom então já tá até ganhando os parabéns Marcelo Sabal parabéns aceitando o mundo Glock peso não é problema questão de costume Vitor o inquieto chegou aqui dando boa noite ou tá indo embora não sei aí o Cláudio está perguntando metal, aço ou alumínio metal metal eu sou da época que a arma de metal era entendida como arma toda de aço alumínio era uma novidade meio meio suspeita que tinha no mercado hoje pra mim tudo igual muito que bom estamos encerrando mais uma resenha fica meus agradecimentos a todos vocês mais uma vez que ficam acompanhando a gente até essas horas muito obrigado né essas conversas de arma véia pelo amor de Deus hein Celso o senhor fala para o Adedão tá merda tem que começar a controlar isso melhor no relógio aqui é tipo Inés gente obrigado até a semana pessoal como sempre meu muito obrigado pela companhia pelas interações pelas sugestões e nos vemos na próxima beijo dos céus E aí E aí E aí